Se eu coloco o ar, tudo assim em cima de mim Best way Best way Quando eu tinha com Tinha um chat Puxa um chat aqui Puxa outro chat Puxa o chat do Facebook Paranai Everybody Jure Jure Everybody Paranai Aqui 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 Quando eu tinha encontrado a sequencia e lives Música Música E aí O que é que é que eu estou falando? Tchau. Joga. Ok, ok, ok. O baludo está ao vivo e a cores e online, família. Vamos que vamos aqui, você entalha o dedo agora, hein? E aí, Rodrigo, salve, meu parceiro. Como é que você está, Rodrigão? De boa, mano? Seja bem-vindo aí na live, velho. Cara, eu estou com um beozito quando eu começo a jogar aqui que eu perco meus chats. Mas, vamos lá, mano. Obrigado pelo like, Rodrigo. Tamo junto, cara. E aí, está jogando Firelight também? Vamos começar aqui numa solo o quê? Olha só uma solo o quê, pai? Firelightzinho gostosinho. No azeite. Tá ligado. Vamos aqui, começando o Firelightzinho gostosinho. Comecei hoje, quando eu vi você, ufa! Olha o pai influenciando. Gostou, mano? Mas você gostou? Cara, pior que eu estou gostando, mano. Tipo, o estilo do jogo. Por ter os dois dash, tá ligado? As armas, mano. Cada arma tem o seu estilo de jogo. Você é um cara mais luxador. Mais tranquilo e pá. Eu mesmo estou me adaptando. Eu comecei a jogar só com duas armas. Agora eu já estou trocando as armas durante os jogos e pá, mano. Estou curtindo. Quando você quiser brincar umas partidas comigo, Rodrigo. Fica à vontade, tá, velho? Você deve me adicionar no jogo para me ter adicionado já e tal. Tranquilo também. Beleza? Rodrigo, eu posso abusar da sua boa vontade e pedir para você... Eu não acredito que você já me... Deixa eu só trocar aqui. Mano a mano aqui. Tem que ser sozinho. É fantasma. Você já me segue lá na Twitch, mano? Se você não me segue na Twitch, puder baixar o aplicativo e me seguir lá na Twitch lá. Faltam apenas 13 pessoas para me bater um K de seguidores lá, né? Estou começando. Claro que o foco é todas as plataformas. É Twitch, Facebook, Instagram, né? TikTok também, né? Quem comecei a trabalhar no TikTok? Essa semana não passa. Vou começar a postar vídeo no TikTok diário, pá. Bom, estamos aqui. Cada pessoa tem um jeito de jogar, né? Eu gosto de cair o mais rápido possível. Então eu libero e já caio. Eu sempre busco cair em cima dos escudos, né? Olha o mapa. Está vendo? Aqui tinha escudo. Aqui para cair bem mais safe. Aqui onde eu estou indo aqui é porque aqui é uma calca que eu gosto de cair. O lugar que gosta de cair. Então eu sei que bem nessa ponta desse celeiro... Aqui, ó. Ufa! Então baixa a Twitch. Eu agradeço. Bem nessa ponta desse celeiro aqui, ó. Tem um baú. Está vendo? Eu já caí no baú. O baú já vai me dar um XP. Olha lá, me deu um XP. Peguei uma boca de arma. Não peguei arma aqui, mas peguei o resto. Então já é alguma coisa. Os caras já estão caindo, velho. Como é que eu pego alguém, né? Dá dúvida? Eu jogo C por aqui. Não tem ninguém. Caíram, mas não caíram tão próximo. Um estilo de zinho importante pra caramba. Já estou com o escudo. Vamos deixar ele azul. Já já ele vai ficar azul. Vamos aqui, deixa eu ver. Coloca a arma assim que eu prefiro. Sempre o pente na de AR porque... Primeiro escudo. Mano, nossa, errei todas as balas na cabeça desse cara, velho. Deixa eu carregar. Deixa eu revelar ele. Tem aqui. Tem aqui. Não tá me vendo, vou aproveitar pra recargar as duas armas Como eu fiquei invisível, né? Tinha mais um cara com ele ali Nossa, eu amassei agora, carreguei as duas armas A gente tinha uma mira, acabei não pegando, vamos pegar Nossa, agora eu amassei o peão Ele tá caindo Nossa, fiz uma boa jogadinha agora Ah, já achei Aproveitar enquanto ele não tá me vendo Ó, tem um pente aqui Vou pegar o que é importante Ele não caiu direto, pô, é dúo dele pode estar vindo, né? Tá lá Tá lá no carro Ih, tá bugadão Olha o quanto que essa arma pina, gente Tá vendo? Mais que você mira no cara, velho Mano, a AK, ela é forte, mas ela pina demais, cara Tem condição de jogar de AK nesse jogo, mano Ela é uma longa distância, mas não serve, velho Não serve, não adianto, velho Ela serve mais perto do que longe do carro Pelo menos perto você consegue, tipo Botar na cara do maluco e sentar o aço, tá ligado? Que longe, pelo amor de Deus, mano Acho uma Júpiter aqui Dá uma melhoradinha, ó Barret Barre Essa migirinha guardada aqui Ninguém sabe, né? A próxima migirinha que eu vou pegar A não branco Tô preferindo a não branco do que A Uzi Tô gostando de jogar de não branco Isso aqui fica bom demais Opa Aí vem moscando Que susto, né? Tá caindo lá E tem o cara ali do carro, né? Isso aqui no meio Nós achamos uma arminha Opa Bom, bom, bom Tinha a catar forte Mas ela não é minha arma principal aqui, velho Porque eu vou tentar chegar próximo dos caras Dá uma melhorada agora Tá Deixa eu Um salve, salve E aí, e aí, John, suave? Como é que você tá, Dom? Tranquilo e calmo aí na paz? A plataforma a gente ficou pra vocês E aí, Angel? Você tá bem? Tranquilo? Obrigado pelo like, Angel Bárbara, Andrei E o Davi Sabino Vamos voltar pro game Oxi Que herói É muito essa porra Sempre eu longe da safe Sempre eu longe da safe Marcar o pé da safe só pra ter um pouco de noção Tá Rato branco Sem bala Não esqueci Não esqueci de manter as armas sempre carregadas Acabou de dar uma hora mesmo Acabou de dar uma hora mesmo Gente, quem chegou aí agora? Poder deixar o like Opa Rela esse kit aqui pra não cair, né? Deixa eu uma vez Esqueci De relar o kit e cair, mano Seu corpusso Bora, bora, bora Calma O GG Rápido Pode, rápido É só grudar a cabeça dele aqui, ó Segura Segura na cabeça dele Ficou mesmo Ele saiu Tentou o tal, ó Quando ele viu a vida descendo Viu igual o louco Viu igual o trem bala Eu passei o carro Importante Viu igual o kit Fiz uma playcaut aqui agora, pô Fiz uma playcaut Fiquei do lado do cara Cadê o boss? Safe tá pra cá Ó o cara aqui, ó Sabe o que se eu pego Escaro de frente aqui, gente? Tava correndo pra cá Nada dele, ué Perigoso, né? Jogar o bagulho e ir pra cima Assim Deixa aí Essa é a galera aí Ele tava aqui, cara Eu vi o cara aqui agora Eu vou revelar agora Mas ele tá aqui Ele acabou de passar, velho Eu não ouvi se jogassem Informação dos caras Tava correndo Beleza, somei só um pancadão na cabeça Vamos pra cima né, vamos fazer esse boiazinho Primeira do dia, fazer a play invisível Onde está o mapa? Ali, provavelmente Pode ter o último escudo Pegaram um lá na granada Vou atravessar Estão activados Estão activados Estão activados Estão activados Estão activados Estão activados Tá Aline, ela por enquanto Deixa aqui minha arminha ali Eu e mais dois Colocado aqui Eu queria até lá Mas não consegui Já tava trocando aqui Agora eu vou Vez não acha esses caras Tá ali Aqui ele tá trocando Entrar na casa Ter a visão dele Ficar invisível E matar os caras Só tem a visão deles Eu vou pegar um E eu vou pegar o outro Certeza Vamos ao carro É o do carro O meu lado vai tomar Logo a ult na cara Puta Errei a arma Errei a arma Merda Ah Errei a arma Droga Droga Salve aí Suave pai Droga Droga E aí André Suave Tem um jogo novo De assalto Você monta aqui E faz o plano de assalto Muito bom Muito bom Era do console Vem pro celular Depois desse sentido Você vai curtir Vou dar uma olhada aí Vou dar uma olhadinha Nesse aí André Quer jogar? Bora Bora Vamos jogar Opa Subi mais um É isso Os cara Os cara Ossada Né mano Era me ter ruxado Eu acho Mas também Tinha o que fazer Tinha que esperar Ele vir pra cima Todo mundo tem um boneco De revelar Que dá uma raiva Né mano Oi Nani E aí Né Suave De boa Tranquilo Vocês estão bem E aí Nani Conseguiu baixar o aplicativo lá? Eu sei Se quiser eu vi que eu vou Ah obrigado Tenha chamando pelo likezão aí Compartilhar também Obrigado Dom pelo like Tamo junto Aprende jogar? No céu é meio complexo Mano É bastante informação Velho Mas o pessoal joga no celular E joga bem também Não joga mal Mano Obrigado Bruno Meu parceiro Como é que você tá Brunão? De boa? Obrigado pelo like Compartilhar Já escolhi meu boneco aqui Senão eu esqueço Quase Quase não dá tempo Eu queria Fazer uma pergunta pra vocês Sobre o Mobile Legends O que vocês gostariam de ver Na live Tipo assim Live de eu jogando Ruchadão na Rank Live de eu jogando com vocês Live de eu jogando Smurf Live de eu jogando Sei lá Outros modos Mais Tipo Riche Essas paradas Mano Eu sei que ele tem um amigo Eu quero só sair Ixi Vou morrer Não tem mais kit Ah mesmo que eu grudei No coco dele E não consegui Derrubar Esse cara é inimigo dele? Tem dois aqui Né? Eu sei que tem uma caixa aqui Ah não é possível Que abriram a caixa Nossa Tomei de todo mundo E aí Suave Como é que você tá Mano Tô vendo o jogo de São Paulo Passando raiva Nem me fala Mano Eu nem Ah perdi pontos Perdi 4 Eu nem Nem fechei o jogo Pra não passar raiva Mano Cai aqui De azar Né? Olá Não Agora não comprei Já mandei Agora você não foi Aquele do outro lado Eu vou buscar A referência que eu mandei Você não tem o que falar É legal Nem engraçado Ah Brulho Normal isso aí Brulho Eu já nem me estresse Por isso que eu nem fui me estressar Mano E Agora não é Sim Um É Não Tem um personagem chatão que ruma um gás. Ah, é o Braza. Nunca... O Braza. Tá igual a ML. Nem me fala a ML não. Eu tô jogando outras coisas aqui pra dar uma... Dispirecida, porque... Oi. ML, senhor amado, mano. Igual que eu morri pra aquele cara, mano. Por que? Tando. Tem de fazer a seu lugar. Quando acabo de fazer a minha voz. Tá ficando bem. A minha voz é não, não. Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o vazado? E eles de verdade não fogem a luta, maluco. O vazado está chegando. e aí 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 me revelou na hora que eu pegar ela invisível iranha iranha e aí 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 Que que eu pego? Vou dar meu XP aqui Vou pegar aquele XP Subimos de nível Vamos ali no shield O shield para subir de nível Importante A arma de perto que eu estou gostando de jogar Que é anão branco Só vou botar a barra nela aqui Passo aqui pegar o nível também Não vai ter XP né Dá pra ver sem... Opa Não tem nada dessa menina O fantasma é muito roubado parça Não vai ficar invisível na sua frente mano E a safe nunca fecha perto de mim Sai fora Luxi? Por favor Assis Passar Passar Chegou o pra pé, Derequinho, bora? Só bora? Pode ficar invisível assim, com você me vendo Tá me vendo? Não é possível não, que a witch dele me revelou Derrubar, cara Restoring shield Reloading What's the rest, sweetheart? O que é que é que é que é? O que é isso? 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 Olha o moleque Quando ele vê Eu tô na cara dele já, mano Caramba, mano Ai, toma uma baixada levantada na cara, fraco Fraco, 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 fraco Eu pego mesmo Eu pego, eu pego, não vem assim não, eu pego Ai, tomou uma baixada levantada O lezito do papai Tomou, liu Oh, glu, glu, glu Mandei um glu, glu, glu na cara dele Toma essa aí Toma essa, maiandinho Aprende Aprende, aprende a jogar, parça Aprende a jogar Se vim moscando Eu passo o cerol Entrou Oh, tá de hack Só tiro na cabeça Tô de hack Só tiro na cabeça Se não era, parece Ok, tudo bem Parece, mas não era Um Dois shield azul E sem mira Já tava ruim pros caras Imagina de mira agora Vou botar kit aqui E aí mais três Deu sorte que eu fui invisível pra cima dele Mas eu tava longe Opa, acabou de abrir a caixa ali Porra, escolha a fita Vou nem pegar a famosa Opa, acabou de abrir a caixa ali E aí mais três Olha aí, obrigado aí o Marcelo pelo like, a Laís também pelo like, sejam todos bem-vindos aí, mano. Estou aumentando minha conta toda vez. Ninguém pulando pra vai pra cá. Até que os caras já estão lá em cima, mano. Apagou, come mais. Cara, deve estar lá em cima, será? Se eu posso achar alguém aqui em cima. Vai lá. Tem 3-2, os caras estão mais escondidos do que eu que estou solo. Vou comer chocolate. Morreu no gás. Mas ele bateu lá. Estou comendo, não dá pra jogar e comer. Estou morrendo no gás e o cara estava vindo lá do gás lá. Eu vou ficar aqui. É que ali está safe, né? Merda, mano. Opa, vi os caras brigando aqui. Vou pegar essa safe aqui. Vou pegar essa safe aqui. . Mano, se ela vir de cara, ela vai tomar Se vir de boca, mano Preciso ficar invisível, 10 Vamos lá, vai dar tempo de eu ficar invisível Ih, cara, ela pode estar me ouvindo, né? Não se ativar Vou estar aqui Ai, caraca, ele grudou na cabeça Ruxa, cadê os outros bunda mole? Ruxa dos caras, truta Não, os caras longe, mano Ruxa dos caras Olha o suporte, olha a vida dessa, mano Nossa, ai, eu ruxei mesmo, mano É aquelas coisas invisíveis, parça Agora os caras estão ruxando, agora O cara é fraco Cadê o dedé? Eu vou dentro E aí, D, suave, salve o Ezra, meu parceiro Vai compartilhar Continuar Aí, é doido Eu vou dentro Dezoito ponto O que? Zero, zero, zero A luz, você fala? É Fala, do bom Deixa eu ir Oi A fita Vem, essa madrinha branca Tô like se ela tá bem Bora Cadê? Ninguém quer vir na bala? Ninguém tá vindo na bala Vou na bala solo, né? Um não enche Nem meia hora Nem meia hora Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô Bora Peraí que eu tenho que arrumar aqui Se não Eu vou ficar sem cal Aqui, mano Era botar o som do Tudo aqui, né? Pronto Fala aí comigo Qualquer coisa Espera Então não espera Tem que O meu ouvir tá perigoso, hein? Chante Ô, eu tô gostando Da Erikin Aquela não branca, hein, mano? Pessoal A não branca? Aham Tô gostando, mano Vou botar você no jogo aqui Comprou o passo? Comprei, mano Comprei sim Comprei E recomendo eu comprar, mano Vale a pena pra caramba, velho Comprei pela Codashop, família Tá me ouvindo, Dereck? Fala alguma coisa Ah, tá Pronto Eu te mutei aqui no jogo Comprei pela Codashop Paguei 26 reais, mano Mas eu acho que ele vale a pena, Dereck Porque, tipo assim, ó O que que eu vi de vantagem Vai de fantasma? Não, você vai pegar a vantagem Ah, tá O que que vale a pena, né? Que eu achei legal Para Você paga 500 diamantes no passe Tá ligado? Você vai recarregar de 100 diamantes E o passe te devolve 550 diamantes Então quer dizer O diamante que você vai pegar nesse passe Você consegue comprar o próximo Entendeu a pegada? Ó quem que é A parada O ZB sepcional Pode não, é uma desgraça Dereck, a ult dela Agora eu tenho certeza A ult da fantasma É muito roubada Nada Você pode colar no cara O cara não te vê Isso que é top Mano, eu jogo Que nem, vamos lá Vai ruxar uma casa Aí vê os caras lá Que você jogou sua parada lá Aí vê os caras Aí você lindo e belo Vem Uta É, embaixo Eu tenho umas duas Eu tenho umas duas arminhas velhas aqui Cadê ele? Deixa eu ver Aqui Putz, eu vou cair na cara dele Já tomou 20 de dano Mais 10 Vamos pegar a arma Não, pega a arma Eu falei Você viu eu fazendo a gacha e levanta Com os caras aqui No X1 Nossa, pode estar treinando Tá quase perdendo o X1 Porque aí o cara na gacha e levanta Ele ficou meio triste, eu acho Ele xingou Quando você mata Aí Quando você mata E o cara xinga Dá um tesão Ixi, vai tomar de novo Você mata E o cara xinga Dá uma felicidade O segredo da anão branca É só jogar um pente nela Já era Pelo menos Muito É louco, parça O pente dela descarrega em um segundo Ó, tá aqui Pegou a aranha Ok, o pente dela descarrega em um segundo Só que ele recarrega em um segundo também Tem dois Tem outro aqui Nossa, eu tomei esse aqui Você tá comigo? Vai, vamos Vamos comigo Não, vamos estar comigo aqui na minha frente Ó, calma Tá me atirando Mas não arrumou nada Pôr toda a bala aqui Já tirei o shield Passiva Não tem como não ruxar nesse cara agora, né Pai Eu tava na aranha Tá com você? Tá com você? Tá com você? Tô com você Tô ruxando Ó, tá travando mesmo O jogo Tá meio zoado Ah, já achei o pente laranja Já não vou abandonar mais essa Ainda não A ultimate demora muito O C volta toda hora E aqui eu não vejo Eu não tenho que ficar preocupado com o kit Tô longe Eu tô longe da 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 safe Tá gastando o kit Depois fica sem kit aí Tem uma mira a 1 Você pegou a 1 aí? Tá 1 já? Batei outra 1 aí Ando aí Só preciso achar a Júpiter Pessoal não Que eu já vi uma boqueta aqui Ó, caíno É, tá aí mesmo Tô com você Nossa O cara deu mortal Eu ia pegar ele Se você atira naquela bolinha Ela para, né? Você atira aqui, ó Qualquer ultimate Pô, todos os ultimate tem vida A minha tem vida Ah, se é só você te acertar Acertar passa Só que se você der dash passa Se você atirar passa Jogar o seu C passa Só quero só a Júpiter agora É o kit aqui Eu tô legal Cê tá Júpiter? Pela aí Aí já fecha o meu kit Tá achando uma outra Até o meio do caminho Vem As paradas aqui Já tá quente, viu? Eu tô bom pra treta aí, rapaz Aí, ó Essa aí, mano Pegou perto do homem, fio Com essa aí, Derek Pode falar pra ele assim, ó Pode pegar o passe Não Não, não cabe, né? Entra dois agora Opa, pera Oitinho Só vai, só um pouco Vai, vai fazer alguma coisa Um pouco Vamos lá no outro, então Vamos ir aqui, ó Meu deu uma melhorada hoje Mas ontem tava horrível, bora Nossa senhora, mano Tá dando as crachadas nervosas As atualizações do servidor, né? Tá saindo as atualizações Ó, tem outra Júpiter aqui Você tá sem? Ah, você tá jogando de... Aham Ela é boa Só que sem colar no cara, né? Aqui, Vars Gostando muito dela, mano Só botar um pente estendido Já tem pente aí? Ah, vai ter um azul aqui Qualquer coisa Eu tiro... Ah, tá Mas eu tiro... Aqui, tá comigo Tem dois caras comigo Um Então, mano Mas eu também atiro e troco, Derek Ainda mais as minhas É duas... É duas... Duas automáticas, né? Ah, não, é Não, 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 não Não vai, não vai Não vai Tem que deixar Se tirar é pior Tá tirando em que? Não, não tem um carro aí, não? Ah, tá lá um Tem que pegar o carro, não Tá invisível Não te deixa mais rápido, né? Te deixa lento Tá correndo Você aperta o seu invisível Aham Se você apertar o de correr Ele tem que andar Com o passo e leve Entendeu? De carro Não espera eu, não? Obrigado Valeu pela carona Ela foi embora Ele apertou o nitro, pai Deu tempo de chegar nele, mano Cê é louco Não é possível não Que ele fez isso Eu não acredito Tem um boneco que já corre Mais que o meu, mano Nem que você não faz isso É que eu te curo? Tô com medo Mas tô rilando aqui Um kit aqui Não é possível não Quem já fiquei Nossa, já tomei na cabeça Do Da zona Tem um cara de frente Com nós aqui, Derek Vem aqui no morro Cê viu ele? Vou chegar aqui Aqui, 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 ó Peguei Peguei Olha lá, os caras lá Quer ruxar? Não, pera Vou sem nada também, mano Peguei Era daquele cara que eu queria ruxar de carro Volta aqui na frente aqui, Derek Aqui, ó Level 2 O cara pegaram aqui O cara pegaram aqui O lado do fundo Você que pegou isso aqui? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bem ali onde eu marquei Tá bem ali mesmo Já correu Agora foi um pouquinho Vai pra direita Tirei todo o shield dela Lá em cima da Meg Mano, tá em menos de meia HP Marca da direita Marcando da esquerda Sumiu Aqui? Vamos nele, vamos nele, vamos nele Eu vou lá? Eu achei que tinha sido aqui Só vê o lado que ele tá Tô chegando Vem, vem pra frente Vem, vem Aqui, tá comigo na minha frente Tem um monte Tá tudo nessa casa aqui, ó Veio os caras aqui? Que útil, patrão Nossa, tem cara na minha esquerda Eu vi Ele tá muito longe de mim, será? Não, ele tá rushando Ele tá rushando Tá, tá no meio da rua, Derek Me revelou Não, ele vai vir me rushar Vai Eu vou ser com a coisa de tiúto Pra me avisar Tá aqui, será ele? Não tô vendo mais Tá aqui comigo Nos pés Tem dois mesmo Vou pra dentro da casa Ficou invisível, Derek Ficou invisível Vem pra mim, vem pra mim Aí, ó Aqui, ó Agora sim Ah, vai ficar debaixo Na nossa frente Tem útil Ainda não, né? Voltar Utei Não, mas o Utei De qualquer jeito o Utei É bom que vai enrelando o kit aí Pra pegar os caras de frente aí Não dá muita surpresa Só segurar Já abaixa aí Já rela o 5, né? Não esquece o 5 Tem um C também Calma aí E, vambora O Utei é invisível? Nossa, você até travou, Derek Até tá travado Correndo no nada aí, mano Ah, eu tava andando Eu tava Nossa, os caras não vi Joga um C aqui Joga um C aqui Tá bom, vambora Ah, vem Vamos pegar a posiçãozinha da safe De lá, né? Só que nós quisermos, caramba Tem nós dois Tem nós dois e um em um, Derek Só tem nós dois, mano Só ficar nós juntos, mano Só que é o seguinte Os caras que tava tretando Podem levantar os amigos, né? O negócio é aqui, então Mano, vamos pegar qual? Esse aqui eu acho que tá bom Um monte de loot aqui, né? Não, não atirei não Atirei na você? Carcou já? Ah Você... Consegue? Tirou? Tô indo Faculado comigo Pegamos Olha lá Alguém? Os caras levantaram Aham Você viu já? Perteza Mano, eles vão vir pegar a safe Então cola pra cá Vamos ficar aqui Aí você é onde? Joga o C nele Joga o C Joga o C que eu vejo Pra onde você tá jogando Tirou a shield? Não, vem cá Deixando eles visíveis Aqui, aqui, aqui Tirei Aí tá uma bala Uma bala Não tem como eu não rushar esse cara, parça Já foi Eu vi Nossa, ele me tirou o shield Tá debaixo? Vai tomar Deixa eu carregar a arma Deixa eu carregar as duas Foi de ult nele Utei Vambora Irru Pulou Ah, já foi Tá uma bala Ah, não é possível Um tiro, um tiro Ele vai morrer Mano, se der uma bala Ele cai Eu tô tentando ver ele Tá aqui, ó Tá aí, bem aí mesmo Bem aí, bem aí Pulou Quer me subir? Ou vai matar ele? Vai pra cima dele Vai pra cima dele Se ele não passou direto Pode ser matar ele Aí Tá aqui comigo Rilando o kit Tá rilando Tá rilando Tá rilando Tá rilando Eu consegui o rilar, hein Tá debaixo Não tem como perder, não Não tem como perder Não tem como perder Não tem como perder Não tem como perder Não tem como Jogou junto, filho Não, vai perder Jogou junto, tá lá 9, 9 Tranquilo e calmo Não, é só mal paz Pegamos um que veio babando lá Tomou Tomou o famoso Aí eu rushei Essa daqui eu deixei Mano, você não tinha que ver Ele ficou um de vida, parça Eu errei uma bala lá, mano Como eu usei o dash Pra chegar perto logo Aí eu fiquei sem dash nela, mano Ela tem esperado você Eu vou reiniciar Vou reiniciar Vai lá, vai lá Eu tenho esperado você O TAR O TAR Eu ia Sentir Mãe raivada Nós é divisível Aham Ah, mas tá bom Mano, eu fiquei num tesão Pra matar ela Por isso ela ficou um fiap de vida Eu mando uma bala Eu fui dar uma bala Assim, acabou a bala Acabou das duas Tem hora que é difícil Quando não consegue acertar a cabeça Pra grudar E eu tô treinando Abaixa e levanta, pai Abaixa e levanta Para na frente Não fica Parece um Um tonto O cara nem vê De onde veio, mano E é o dedinho, né, mano Tô com você E aí, família Lembrando que chegou agora Pra deixar o like Pra compartilhar, beleza Alguém puder falar pra mim Se o áudio do jogo tá bom Meu áudio tá bom O áudio do Dereck tá bom Você tá travando Como é que tá Vou expulsar você da sala Que você tá bugado Então, eu peguei o passe É ele que eu gostei Sabe por quê? Ele te dá Tá me ouvindo? Aham O passe Ó, o passe ele te dá Você pode escolher Entre o pato louco Tá ligado? Uma skin Da arma Ou uma skin do jatinho Aí eu peguei essa assim Que eu tô aqui O pato louco Depois eu compro, né? Ele te dá É Ele te dá bastante ouro E te paga mais Do que você paga nele Pelo Dima, mano Tipo assim Fora que ele dá Várias skins Olha, ele vai dar skin Aqui, ó Do chás nega Tal As skins das armas Parada Skin de bolsa Ele te dá 550 de diamante Você paga Isso Te dá 550 Você paga 499 Então vale a Carguei 550 26 reais Os diamantes você paga no passe Só que você tem que fazer o passe Tô vendo uma vez Ah, mas tá suave Level 90 Eu tô 43 É só jogar É só jogar, mano É só jogar Eu achei legal Tipo Pega umas skins legal Permanente Tem umas aqui Tem uma mochila permanente Tem uma mochila permanente Tem uns carrinhos permanente O passe Fica aí em cima Debaixo dos diamantes Passe de batalha Dourado Tá que nível seu? Tá, deixa eu ver Tá mostrando aí Nível Então Eu tô 43 Tá suave A gente ganha duas skins Não, ganha três skins Pô Ó No nível 50 Você ganha uma Você pode escolher Essa skin que eu tô Se você quiser pegar Tá ligado? E aí No último nível 90 Você ganha outra De personagem Duas de personagem Três Com essa aí que você pode escolher Não, quando você compra Você não ganha não Não, quando você compra Você pode escolher Entre essa skin que eu tô O pato Ou a mochila Só de comprar É Não, não, não Essas aí você pode pegar Aí já peguei Eu já peguei essa Aí a da loira Aí a da loira Eu acho que ela é a É a fantasma, né? A da fantasma Você pega lá E eu acho que Essa aqui Não é do Brasa Deixa eu ver Não dá pra ver Essa skin Parece o Van Damme, mano Sei lá O Chasnego É, é louca É igualzinho o cara lá, né? Então Ah, eu peguei Porque eu achei que é inválido Até Porque, ó Já tô É o Chasnego, pai Ei Eu já tô com 30k de ouro Tá ligado? Que ela me entregou E eu gostei E tipo assim Querendo ou não 30k de ouro Eu posso pegar um boneco agora Eu vou comprar o Sunil, pai Pra necessitar ele Calma aí Deixa eu comprar ele aqui Ah, eu fui ver o MK, Derek A Não é a ultimate dele Que deixa ele com bala infinita Eu vou sair da sala Pera aí O que deixa ele com Bala infinita É o C, mano É roubado pra ele É A ultimate dele Mano, sai muita bala Aí, peguei esse aqui, pai Esse aqui eu tava querendo Já tem uns dias já, mano Mano, a skin desse cara É da hora, mano É a skin do Vale Não, desse aqui que eu peguei Do Sunil Tem um velhão Gente, o Vale Do ML, mano Eu tenho essa aqui Que eu tô usando aqui Eu equipei Aí tem essa que eu tô aqui Bora, agora, bora Esse cara é da hora, mano Esse aqui deixa todo mundo rápido Se eu não me engano Vamos testar pra ver Mas é a ultimate dele Aumenta a velocidade do time, mano E o C dele Ele joga um trampolim no chão Aí todo mundo pula É, é Peguei pra ver, né, mano Vamos ver como que é, né Vou, vou É, você que dá gol Você que dá gol Você que dá gol Você que dá gol Já vai, né Já vai beber água Já vai beber cachaça Vai pro rolê, Derek Pro rolê Vai sacar dele Ah, tá Manda um salve É o mobile, né Tá É nóis Ah, chapou mesmo Aí o cara pegou meu boneco É da puta Ah, tem vários, né, mano Nossa, mas caiu com aqui, Derek O cara rushou, mano Três capas Foi assistir ele, pai Ele matando um assim Igual você já viu aquele vídeo Do Do Serol Que mata o cara Mira cola no outro assim Sai de um, vai pro outro assim Automático, porra Sai do Serol com os caras Será o que tá acontecendo Aí ele fecha o jogo assim Fica todo sem graça Olhando na câmera na live assim, ó Ele fica tipo, tá ligado Disfarçando assim, porra Tá ligado, né Então Desse jeito, pai Desse jeito O cara saiu, mano O cara matou nós Esse aí não tá normal, velho Pior que nem nós que pula Vamos cair com esses caras aí Onde eles quiser, né Se foda É, vai, se quiser cair em carnival Ele ainda vai pro pau Na tona Então E ele Nossa, tipo Igual aquele vídeo do Serol Igualzinho, mano Igualzinho Isso aí é da cabeça De um, puta Ah, eu acho Ah, não Eu acho que esse é do Nobru mesmo Que ele atira no cara Na sombra O Serol falou pra ele assim Na sombra, né Falou, Nobru Na sombra Na fumaça Na fumaça, pai Na fumaça Ah, é Ah, no Free Fire Ainda cola, mano Mas aqui não tem como colar Aqui o cara Quando o cara segura Acerta, meu Ah, mas Mas tem uns caras No Free Fire Que é bom mesmo, né Mano Não tem o que falar Tem uns caras Que é embaçado, mano Acho que uma arela Dá 4, 5 de XP, fi Por isso que eu caio sempre nela Trouxe o XP, pai Bora Mas não tem não Vou pegar só essa Coelho aqui Que eu tô gostando Ah, não Quer dizer Vou pegar um anãozinho Opa Esse cara tá descendo, Eric Mas tem mais nas costas dele Tem mais nas costas Joga um C lá Marca os caras Aqui, ó Nossa, ele me deu muita bala Não acertei nenhuma nele Nossa, o de trás Cheguei o shield Aqui, Derek Comigo Na frente Esse mesmo Deitou? Ah, eu tava sem minha não Ah, tá Não sei se é aqui mesmo, Derek Tá, eu vou foco aí E botar Eita Nossa, tomei muito, Derek Vou recuar, pai Vou recuar, pai Vou recuar, mano Ainda mais que eu troquei Sem querer minha não branca Menor é recuar Kill it com você, pai Ah, nas suas costas, Eric Suas costas Passou aqui, ó Entrou aí Aí eu tô com você Eu tô com você Eu tô com você Aqui Boa Mano, o outro passou pro outro lado Não vem em nós não, moleque Fechamos, cara Um tinha corrido pra lá, ó Tinha visto Opa Eu vi um pezinho aqui, hein Calma que eu tô indo Esse aí tinha um corrido Tinha um pra lá mesmo Não Vambora pro outro lado lá, ó Não peguei Tem um shield ali que eu não peguei ainda Do lado esquerdo lá Não sei, pai Tá aqui Você já foi? Ah, era Era que a minha grudinha O dash é muito chato, parça Era que a shield aí Tá rosinha? Fiquei rosinha já Onde? Vambora Ó o cara na aberta Não é o cara na aberta aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem um bocado Esse cara tá atirando entre eles Lá tem um bocado mesmo, mano Mano, esse carro aqui Vou pegar esse carro aqui Ele tá de aranha, pai E eu vou com esse aqui Nossa, tem um bocado Ele vem comigo aqui, ó Aqui, ó Ó, miúcho Tem, tem Me acertou de frente Aqui, Derek? Tá, eu vou vim Eu vou vim de rush, então Pra achar os caras Se os caras estiverem Os caras vão atirar em mim, Derek Aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, Derek, ó Ó lá Ali, ó Tá na árvore Tá na aberta Tá na aberta aqui Onde eu atirei aqui, ó Na minha frente aqui Aqui, ó Tô marcando o cara Pegou ele já O daqui derrubaram Tomou muito É útil O cara atirando em nós aqui, ó O cara que nosso time deitou Deixa eu ver se eu achar uma kill Achei uma kill, acho, Derek Vamos ver Ah não, o cara achou rápido De volta Eu te levanto? Ah, já foi Tô te levantando Fica cover Fica cover Fica cover Que o pai tá aqui Fica parado, pai Você vai te curar Você vai te curar aqui, ó Vai pegar essa bait? Confia em mim Tem aranha pra nós sair daqui, ó Então fica tranquilo Pega suas paradas aí Vou pegar essa anão aqui Arrumar ela aqui Ai, tô pronto, parça Pra sair fora Cola Olha o pai da aranha, parça Melhor no toque Melhor no toque do bagulho Essa aqui é Nossa Opa Eu não me assusto Ah, é o seguinte Eu vou vir de trás pra frente Aí você vai ter que pular Pra voar, entendeu? Aí você pode pular dele Depois do alto Aí Não Faltou um dentinho, pai Não deu certo Faltou um fiapo Faltou um fiapo 15 segundos 15 É, eu não peguei 15 segundos, hein 15 segundos Tô sem 15, 8 segundos Vê que os caras Tá no rushadão lá, parça Gente, já leio o chat aí, tá? Pra responder vocês Se tá Tá de 4x Tá bom Imagina aí Ah, achei uma 4x Só porque eu falei Pô, vamos no shield, Derek Ó, tem um Q rosa aqui Se precisar, ó Marquei aqui, ó Vai do busão Ó, a barrite sobrando Mas eu não vou não Vou de duas metralhas mesmo Eita Foi você? Foi duas Deu duas, hein? Três Nossa, tão trocando, pai Mas deve tá aqui na frente, mano Só pode Moleque Tá alto, hein A bala Já falou que tá lá no rio Não, não vou lá Eu tô no shield Moleque do céu Fica Tá doendo aqui, mano Tem um E azul aqui, hein Como é que tá de E aí? Marquei o E azul Vai, pega logo o shield, mano Depois eu marco os caras, rapaz Ave Maria Pegou os dois? Tem um pra trás, né? O maluco foi lá pra ponte Pai, tô tentando Olha lá Agora que eu vi o cara lá, ó Traz do caminhão Da ponte Ela vai tomar agora Tá nível cinco Ela Tirei shield todo Sem shield Tá sem shield Caramba, não deitaram ela aqui Ah, tá, você que não ia deitar nunca Ela Os caras apertam o suninho, pai Olha lá, ó Sai correndo igual o louco, mano Foi deitado no nosso lá Eu voltar, pai? Voltar, vai Pra ajudar os caras Tá, então Não, mas eu dei Porque os caras tão atirando neles lá, Dereck Tá entendendo? Olha lá Minha Uchi não levantou O parceiro levantou Vamos lá com os caras, né? Tem que ir lá Atrás Boa, Dereck Tô vendo, tô vendo Nossa, tomei Eita, tô tomando costas, Dereck Tô tomando costas Costa no meio da rua Suas costas Não, não, não Suas costas mesmo Não, não Você tá atirando, não Aqui, ó Na aranha Aqui, ó Nossa Nossa, um de vida, pai Você caiu? Nossa, tomei barretada, mano Eu tomei muito Tomei barretada de lá Calma Caralho Mano Acho que dá, né? Caralho, que raiva, mano Nossa, impossível não Nossa, os caras derreteu meu loot Isso aqui é do nosso time A hora de sair é agora Visível Virar nos caras, pai Peguei um, peguei um Essa aqui tá Mano, muito miada Atira Isso, isso Boa, Dereck Peguei aqui, ó Peguei um na direita e na esquerda, Dereck Dá pra só me levantar Tô colando em você Não, não Onde você tava? Onde você tava, Dereck? Ah, tá E só esse Aí, eu Eita, tem mais ruxando Vamos lá na árvore Dá tempo de me levantar, Dereck Dá tempo de me levantar Dá tempo de me levantar Aqui atrás, onde você tava É que eu vou levantar Vou jogar um C aqui Qualquer coisa Apesar que não vai ter vida, eu acho Pensei que eu ia vir com a vida cheia, mano Eu tava em pé, né, mano Rela kit, parça Rela kit, parça Antes que eu caia Ah, vou cair O cara me atirou, mas Caralho, o cara tá aqui, ó Três bem aqui, ó Vou marcar só pra vocês verem, mano Conseguiu sair, tá bom Nossa, tá vindo os três lá, né, Dereck? O outro que ficou na beira da safe Ele não consegue pegar, não, Dereck? Eu acho que é eu mesmo, mano Eu fiquei coladinho lá Ah, não, não tô longe Não, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora E aí, suave, mano Eu comprei o passe Boa, Wagner Vale a pena o passe, pô Pelo preço Esse vale a pena pra caramba Vale a pena porque devolve os Dima, né, mano Tem você, Dereckinho Três e quatro, eu acho Nossa senhora Ave Maria Tem cara na sua esquerda também, viu É no shield primeiro, o shield É Boa Marca na costa da safe Ninguém vem por trás, né Falei a zero Quanto foi o jogo de São Paulo? Meu Deus do céu É louco É louco Paulo, mano Ah, rapaz Você viu aí Você viu os minhas, Dereckinho? Fica aí Abaixadinho Oito, tô passando a esquerda Abaixada, abaixada Mano, ele tá ali Pedindo pra tomar, eu acho E vir lá, né, o braço, né Ai Vixi, agora você vai tomar o famoso Mano, a sua esquerda Não, a sua esquerda Não, a sua esquerda Não, a sua costa Olha lá, tomou das costas Olha lá Fizeram Sanduíche Ô, esse bagulho aí, ó Deixa ninguém usar ult, dash Nada, mano Essa ult é roubada também, mano É nóis Valeu Boa noite, Val Como é que você tá, minha linda Boa noite, Luquinhos Obrigado pelo like Como foi o domingo hoje, Val De boa, tranquila E calma Na paz Eu ia jogar de sumir Os caras roubaram, pai Tá bom, ganhar mais pontinhos 14 Já vamos pra 27 Sério aqui da sala Caiu, Tô Só roubar aqui Eu vou equipar essa Que já acaba Heróis Ah, eu sou um herói novo Testar esse boneco agora Tudo bem que SoloK a fantasma é melhor Mas só pra testar o boneco Não, não, não Cancela, cancela, cancela Não acha Cancela Ah, não deu tempo de cancelar Fica com o squad, velho Vou arrumar minha cal aqui Só pro squad Temos um Um duo de um clã Voltei, voltei Boa, boa, boa Um duo de um clã E o menino sozinho aqui Não, eu sou do clã dele também Ah, tem um trio Família, é o trio com nós aí Botei errado Eu ia jogar solo, mano Botei Sem querer Pra escolher time Essa merda Vambora Tenta Tô bem também, Val Tô bem Tranquilo Melhorando um pouco da gripe Tô bem melhor da gripe Graças a Deus Né Lembra, filho Quem chegou agora Vou deixar o like Vou deixar compartilhar aí Ah, e aí eu recomendo Comprar o passe, mano Tá valendo a pena Se for comprar Comprar na Codashop Que tá mais barato Do que comprar aqui no jogo Aí, vamos testar Ah, não, o cara pegou Eu pensei que era eu, mano Ia testar o Sunil Mas não vai dar agora É um boneco pra ajudar Eu quero jogar de Sunil, né, o Gib? Ele tá jogando com ele agora Então, eu vou fechar o Fantasma então, mano Aí você fecha a Meg ou o Terry Eu não acho a Meg legal pro time, mano Ela não é tão útil Não, na mão de quem sabe jogar igual o Terry Você falou que ela não é tão útil Tipo, com o time, tá ligado? No fim em si Se for usar ela na função rushadora Beleza, pai Cai pra dentro dos caras É isso, hein Obrigado A parada era pular logo Cai aqui Novatário dá bom, pô Novatário Então já pula agora, né? Pra nós chegar primeiro que os caras Não, a Meg seria bom Se a habilidade dela fosse pra tudo Já que ela é de carregar negócio Ah, mas a ult do cara já faz isso, né, mano? A do Sunil, tá ligado? Então acho que não compensaria, mano Deixar todo mundo O time universal É igual o C do MK lá, mano Bara infinita Imagina aquilo pro time inteiro Durante 5 segundos Ah, é, é muito apelão Entendeu? Tipo, meu boneco aqui, mano Você pode tá do outro lado do mapa Eu uto e te levanto Você faz live, mano? Faço, faço, faço Tá em live agora Estamos Eu sou um Ah, nossa, lá embaixo Então Eu sou o TR Eu sou o Santos E o outro Suave É, por enquanto eu tô pegando meus Meus Pegar o Shield, né, mano? Não adianta cair aqui e não pegar o Shield Sai no meu papinho É, vocês tão trocando com os caras aí? Tá uma trocação, né, mano? Fala, meu mano É, o... Esse clã aí é de vocês? Do... Do GBR? É, eu dou um amigo... Do amigo dele aí, cara Ele me chamou Ele chamou aí Eu entrei O moleque joga bem também, mano São PC vocês? Do PC, mano Nice Eu queria fazer live, velho Mas é foda Essa palavra aí mesmo Você já não pode falar Quando você tá fazendo Aqui, aqui na minha frente Peguei um Peguei um Cara, que capou tudo Mano, tava tudo miado, velho Caralho Olha o palavrão, mano O cara tá em live, velho Isso, olha o palavrão Aí você fala Igual ele Eu peguei já Tem cara caindo Ah, é Oi Foi mal, GB Auto Wilson Está com cinco abates Ixi, aí tomou uma abarretada na cara, pai Nossa, mas roubaram... Nossa senhora Essa aqui é o que me roubaram Eu vou descontar tudo Vou roubar Quando vocês derrubarem os caras Eu pego Cara, respirado danando Nossa Você procura a Bart A partida inteira Você nunca acha Só aqui Onde eu tô Tem quatro E a Júpiter também Mas baixe, mano Qualquer lugar que você andar aqui Você acha Tem quatro aqui Uma do lado da outra, mano Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tem costas Tem costas Tem costas Também Tem cara costas Estão bem longe Deixei muito meado Aqui na SE Vou tentar chegar Vocês estão bem longe Deixei muito meado O que tá indo pra esquerda Derrubei um Nas costas Tô tentando enxergar Nas costas Aonde? Consegue marcar com o mouse? Peguei, matei Quer que eu ulto Pra ajudar vocês? Vou dar uma ultzinha aí Que vocês estão com pouco HP Tá ligado? Aí, pronto Boa Eu não tô vendo ninguém Você falou que tá em costas? Tem um caindo comigo Tem um caiu comigo Um caiu comigo Já peguei aqui Já pra não ter Vocês vão sofrer Mano, eu deixei meei Todo mundo ali Vamos pegar ele nas costas Vamos pegar no lado direito Eu tô ruxando com o GB Bora nele Bora nele Tô senti mente Vou pegar no lado direito Só não vira pra carnival Só isso Onde é que eles foram GB? Aqui na minha frente Na minha frente O Terry tem um aqui Tô vendo com ele Tem muito aqui, mano A fantasma já deitei A fantasma já deitei Ó o palavrão Ele tá virando Tão virando De trás da árvore Já tirei todo o shield Do brasa Pegou o brasa Atrás da árvore já Ah, tem uma mag Eu vou ruxar Vou ruxar aqui Morri, morri, morri Testei o shield O outro Derrubei um Derrubei um Boa, boa Vira nele Vira no brasa Vira no brasa Ó, tem outro no meio da rua Finalizei Finalizei o outro Foi o outro Tcharam Eu vou voltar Pra vocês não cair aí Vou errar o kit O cara tá caindo Aqui, ó Ah, não, porra Me deu susto, caralho Aqui, aqui as costas Da minha costa Ó, tem dois aqui Comigo, aqui, ó Não, não O do carro Já tirei todo o shield Do carro Aqui comigo Tomou o famoso Abaixa e levanta Os dois Caiu aqui embaixo Vou necessitar Uma amiga aqui Vou necessitar Uma amiga aí Tocou cê nesse Pegou isso aqui? Pegaram Tem um pentezinho Coisa boa Tá caralho aqui de novo, mano Vocês caras não Não cansa, viado Tá palavrando Falei Não cansa, caralho Não, falei Por favor Aí, ele mete Pede aí, ô Tomou já Tem mais gente Tem mais gente Vou pegar mais um aqui Tomou o agacha E levanta na cara, moleque Seu Zé Ruela Os caras Caiu aqui, ó Os caras Caiu aqui embaixo Aqui, ó Aqui na casa branca Vamos ver se eu acho eles Aqui, aqui Vomigo aqui Tomou também Esse, mano Já tirei todo o shield Esse aí, pai Já tirei todo o shield Desse aí O braço Que tá aí na frente Não tem shield Ai, sua piranha Mano Ela me deitou aqui Tá bom Vou levantar sozinha Não, não Tô chegando Não, não precisa Eu já tinha lutado já, pai Eu lutei antes E eu caí Pegaram o braço Da direita Caiu direto Caiu direto Caiu direto Caiu direto Então pegaram o braço Então Eu tirei todo o shield De brasa E dela, mano Mas aí ela me pegou Essa piranhuda Fiquei sem bala Levamos o squad deles, né? É, umas duas vezes Me levaram a minha vida também A primeira A minha não levaram Mas já acabou também Eita, tô tomando Tomando aqui 345 345 Cadê o cara que me atirou? Pegaram Tem mais? Tá aqui em cima não Era bot, era bot, era bot Pelo Nick O bot era não Rotacionar pra lá Mesmo aqui, ó Ó lá Barretada De lá pra cá, hein Ó o bot ali Vamos pra cá Tem muita coisa ruim Desse jogo, mano Tem muito bot, velho Não sei porquê, mano Acontece Volta a acionar, rapaziada Pra cá mesmo Onde eu marquei ali Dá pra ir Tomando aqui É o squad Comigo Volta, 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 volta É, tô recuando Na verdade, né Tem mais, tem mais Não caiu direto Tem cara aqui, tem cara aqui Costa Tem a mais aqui Derrubei Tá ali, squad aqui comigo Parece que foi muito longe Tá aqui, tá no meio da rua Eu tô na fantasma Vou pegar o carro pra chegar Mas eu tô lá Vou pegar o fantasma, mano Que tá no aberto, velho Vamos lá, ô Pega Pega, pega, pega Pega, pega Eu tirei o shield Calma, calma, calma Não tinha o que eu fazer Tem três Só tem três Tem um mais embaixo E dois de lá no meu loot Mano, tô de bait Não compensa eu ruxar Pega aqui, pega aqui Fica aí, fica aí Que eu tô levando a mira Tô levantando o shield Pega aqui, pega aqui Mano, não adianta ruxar nos caras Sem nós atirar neles antes, hein, mano A fantasma que caiu? Boa, 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 boa Fantasma deu um tiro, mano Tô tentando enxergar aí Tem mais de um? Não Tem mais de um? Ah, eu urgei, você foi embora? Tem mais, tem mais Tem mais de um Tem mais, tem mais de um Tá aí, tá aí, tá aí Vai, vai Nossa Aí é, não adianta Antes do rush Nós temos que Assim é deixar os caras vim, pô A gente pega os caras, né, mano Todos juntos A gente foi um Um sozinho Aí caiu o outro Caiu o outro Caiu o outro Seis abate Deis abate Vamos ver se eu ganhei ponto Tomei um quarto Ganhei 14 pontos Tá bom Chegar nos 5 mil pontos Que é o objetivo É 5 mil pontos E aí, valeu, Domingão E hoje almoçou em casa hoje Fez um rangão da hora Mil graus Caiu no meu papinho E Ela era 1 2 2 2 2 2 Vamos testar esse cara agora, família. Bora. Cadê o Dom pra jogar também, quem não veio jogar não, safado. Gente, quem chegou agora no Facebook, deixa o like, deixa o like, 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 like. Calma, tá na hora de eu cair, tá na hora de eu cair. Isso é o que você está preparando. Tá na hora de eu cair. Tá na hora de eu cair, tá na hora de eu cair. Amiga, eu não troquei a arma lá fora. Não tem nenhuma das duas armas que eu queria. E dá pra virar naqueles caras lá por isso. Tá na hora de eu cair. Tá na hora de eu cair. Tá na hora de eu cair. O que é isso? 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 Estou entendendo! Não pode ser assim, não pode ir fraco Não tenho bala Mais um cara só Nossa, aí regou muito Me pegou sem nada esse cara, né mano Sem nada, eu tava mó forte Apesar que eu caí aqui no meu loot Fazer o que Um kit é um kit, né Um shield, aguenta uma bala Eu dei azar que eu não sabia onde ela tava também Vem lá Man drop, delivered Tchau Tchau Vamos lá. Um novo reaper está chegando. Nem vi se a aranha... Nem reparei para ver se a aranha estava ali. Não relou meu kit? A aranha está ali não. Vamos embora de a pé mesmo. Não dá para chegar. Ela não está tão longe não. Vou apertar ultimate aqui agora. Nossa, agora que eu vi que eu abri o botão em raio, disse que eu vi que o cara não está correndo ou nada. Era um botinho, era? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já deve sair de uma safe e sair da outra. Tem que correr da outra já. E aí E aí Olha o taninho aqui onde eu fiquei Deixa eu lutar aqui, velho Comissão Repente Comissão Mira, tá bom Boa Nenhum kit O Lame Siga era um só Nem via Fantasma do lado dele Nossa, e a safe tava do lado, chapei Tchau E aí Essa tava alçada pra mim, velho Vambora 5 pontos, será? Ah, eu ganhei 15 pontos Ah, eu nem vi que ela também, faltava só 4 squad Tá bom, vamos lá Fiz uma skill Que horas são gente 7 horas Não gostei do Sunil não, mano, assim pra solo não dá A sola tem que ser a fantasma Gente, que chegou agora Pra deixar um like aí, beleza Deixa um like Compartilha live Tá atualizado aqui nos meus painéis Que as vezes eles dão umas bugadinhas É 3, do céu Tá atualizado aqui Vamos lá Vamos lá um socão na cara. Vou botar pra todos me ouvir aqui. Vem aqui, vai tomar um socão na cara. Toma. Soco na cara da... Toma. Toma. Ah, pegou a arma. A solo melhora a fantasma. Vem de ruchadão. Invisível, viu? 20 e 20 km por hora. Quero cair bem aqui, ó. Marquei e soltei. Vamos ver se ela vai cair bem onde eu queria. Ah, tá vendo? Ela muda o posicionamento. Dá pra voltar um pouquinho mais aqui. Boa. Vai me dar a arma, não? Vai me dar a arma. Vai me dar a arma. Vai me dar a arma. Sweetheart. Nossa, tô ruim de bala, hein? Pelo amor de Deus, aí. Um novo Reaver já chegou. Eu já matei esse cara. Ó, louco, parça. Tá louco, não é possível, não. Vou subir, vai. Tá apertando ninguém. Tá louco, errei muito. Não, não é possível. Tá louco, nossa, vamos lá em fora, mano. Era não ter saído, né, mano? Minha saída de otávio, eu fiquei. Eu chapei também, mano. Tremble and despair. I'm back. Minha saída de otávio, eu tô com o próximo. Minha saída de otávio, eu tô com o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foco agora é lutear, né? Que eu tô muito atrasado. Veio tudo que eu tinha pegado lá em cima, né? Foco agora é lutear, né? Estão umas balas estranhas, vamos sair fora. Vamos lá atrás de lute aqui. Fechar um shield rosa. Aqui eu fecho um shield rosa. Onde estamos vocês? Só pegar kit que nós... Não cai não. Tem seis kit. Nível seis, quase sete. Não tem que dar uma luteada por aqui, ó. Não tá tão ruim não. L1 kit. Use med kit. Tá ótimo. L1 tá bom. Que barato aqui. Pega mais um kit, qualquer coisa aqui. Não tem que dar uma lute. Não tem que dar uma lute. Não tem que dar uma lute. O cara tava brigando aqui, ó. A gente pode ter alguma mirinha, alguma coisinha aqui melhorzinha. Não tem que dar uma luteada por aqui, ó. Morrer. O cara matou, ó. Pegar um kit pra não morrer. Pegar um kit pra não morrer. Tem uma aranha também ali? Qualquer coisa. Pegar negativo aqui. Pra não tomar bala das vétalas. Virar. Tinha uma aranha aqui pra fugir? E aí, vira suave? Boa, 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 de boa, pai? Vai brincar com nós hoje? Vai, 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 vai. Era o meu chat do Face, eu perdi. E aí, Luiza e William, de boa? Ixi, ele meteu uma carinha mó feia ali, qualquer fita. É perigoso, mas pode ter uns loot aqui, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que isso? Tá procurando meu loot. Meu nick é bem de boa, mano. É o contrário. O maiúsculo aí é o P... Ô, eu escrevi errado. E aí, Roberto, suave ou parceria? Pode compartilhar, mano. Tamo junto. É o contrário. O maiúsculo é o P, H e o G. O resto é minúsculo. Nossa, eu tomei um no cangote. Nossa, eu tomei um no cangote. Eu peguei em quinto lugar, peguei duas kills só. Essa aqui não foi muito boa, não. Eu vou ganhar, acho que uns... Ah, ganho da 11 pontos, que eu to elo baixo, né? Me to quase... Me to quase 4 mil pontos. Tem 200 pontos falta só, viu? Pegar isso aqui, no duo. Ó, vou matar em play. Pera, agora vai certo. Agora eu mandei certo, agora eu mandei certo. Só me adicionar lá, vou esperar aqui o convívio. Pegar uma skin. Diamante, um orinho, diamante. 47 faça de 300k de 30. Lima. E aí, quem que vem com essas caixas? 90 com uma skin aqui, uma skin aqui. Permanente, né? A skin do carro. Mesmo estilo dela, permanente. Permanente. Jack pack aqui, ó. Gente. Ah, eu quero essa aqui, a nível 50. Ainda é o que eu faço. Que mais conquistas aqui faltam? A temporada. E aí cachorro, suave? E aí? Esperando me adicionar aqui. Mano, eu peguei esse aqui agora, né? Pera aí, vou tentar de terceira. Eu peguei esse aqui, eu comprei mais dois, mano. Vem seis, ele tá com oito, então. Quero mudar, quero colocar o guarda aqui, mano. Ele não sei como põe. O Malfe jogando. Vai jogar não, vai jogar não, Dom. Vem, vem, fechou o squad. Ah, mano, pera. Se eu não me engano, você vai em personagem. E aí vai estar escrito usar ele lá, mano. Aqui, heróis. Eu não sei, tem. Equipado, não é aqui. Era o fome. Pera aí que eu vou, o gordinho, deixa eu botar a live aqui. Live. Não é melhor o Discord não, tem Discord não, Franco? Ah, deixa aí, porque as vezes se nós for não fechar o time, o cara aleatório é melhor deixar aí mesmo. Não é isso. Ih, mano, não tô lembrando como é que ele faz a parada aqui. Ah, é, mas é aqui, ó. Troquei o meu, né? É. Vai lá em heróis, escolhe o seu. Aí embaixo vai estar escrito selecionar aqui, ó. Bem no seu canto esquerdo da tela, azulzinho. Ah, não, pode ir pra. Vou puxar esse suninho aqui por causa da skin dele de amarela. Taca a skin amarela ainda, acabou. Será que acabou, Miss? O que que, mano? Deixa eu ver se o Dom vai jogar, será? Deixa eu ver aqui. Vai me jogar, Dom safado? Tu vai ficar passando a carro aí, Gornho? Bora, bora, vambora. Vamos lá. Jogo mais de suporte, entendeu? Suave. É, mas eu tô com oito personagens. Oita, é isso? Tem que mandar o link lá. Ah, vou te mandar, vou te mandar. Olha esses meninos furiosos, tão lindos. Vai pegar o pato, mas vai pegar a skin. Pô, era pra ter liberado aí, pô. Vai jogar só nós três. Aham, eu esqueci. Nada, não. É, nós é foda. Vai ter que ser agora. Cair nova lá. Vamos cair nova, vai. Vamos cair logo onde o pau tora. Talvez eu tenho que pegar uma skill aqui logo. Não cai muito separado, não, mano. Mas foi lá pra baixo, safado, velho. Qual tá comendo aí, né? Tão atirando em você, mano? Não, é, por enquanto. Não. Ó, os caras atirando aí perto de você aí, parça. Do seu lado. Então só pegar umas duas arminhas melhor aqui, eu vou descer já. Derrubei um. Tô vendo esse. Tem outro comigo. Esse aí não, um eu deitei, um deitei, um deitei. Eu deitei um comigo aqui também. Eu deitei um aqui agora. Tem outro aqui, mal. De frente comigo aqui, gente. Tirei todo o shield dele. Tirei muito. Peguei, peguei, peguei. Caiu aqui, ó. Caiu aqui atrás. Tem barrette aqui, Paulo. Vou buscar. Apesar que... É, vou pegar por enquanto. Tô indo já. Tem. Tem gente comigo aqui, mano. Tem cara aqui comigo também. Se maneiro quiser. Já tá, já, eu acho. Pegou coisa no rush, mas nos caras não, mira. Pior que se os caras caiu agora, né? Vamos ver. Tô marcando aqui pra cá. Caralho, isso é munição. Tem três aqui, mano. Tenta descer aí. Vou trocar a arma aqui, que eu tô com uma merda de uma K aqui, mano. Eu vou tentar dar uma ajudadinha nele lá. Vou subir também agora. É, é boot, é boot. Ah, tá pegando suas costas aqui, ó. Bire-me que você pega ele. Peraí. Vou derrubar um aqui. Vou você igual a coisa. Boa. Boa, mano. Eu tô tomando. Ah. Tem mais. Tá comigo. Ah, tô vendo lá. Foi pra você, foi pra você. Pegando, pegando. Tem mais? Acho que não. Você que jogou o fantasma aqui? Tem o cara comigo, então. Ó, aqui, aqui, ó. Cara, tá uma bala, pai. Boa, mano. Eu não tinha bala pra atirar dele. Puta a barretinha aqui. Uhum. Pra trás de mira. Nossa, apertei sem querer a ult. Vambora, velho. Vou descer pra ulti agora, que eu não consegui ulti aquela hora. Descer, um pouco já pegou a maior skillzinha. Vai subindo o nível aqui. A gente tem uma mesmo, mas tem que tá sempre junto, velho. Boa. Tinha um E. Um E laranja, coisa que me atrai no game. Foi você que usou a fantasma? Foi, foi. Mira 4x aqui. É, eu vou dar uma pegadinha, botar essa bait aqui. Você tá sem mira nenhuma, mano? Tem uma 2x aqui, quer? Tá sem mira, mano? Não, tô com mira. Ah, então tá suave. Opa, é um shield? Já deveria ter... Já indo, já, pô. Vamos lá, vamos boas... Vamos aqui. Aqui, ó. Esse lugar não é ruim. De lá, não é rotacional lá pra cima. Eu queria ir pra sufar, mas não vai dar muito certo, não, mano. A gente rotaciona pra cá. Descer, ó. Tem um carro aqui. Bora. Eu vou descer tudo aí, eu pego vocês aí embaixo, hein. Nopa, mano, vamos lá. Pior que lá... Dava pra passar lá, só pegar o shield, não é? Está de carro, mano. Vamos lá pegar o shield. Olha só, não tem gente, né? Ah, sim, vai brigar pra fazer o quê? Esse carrinho aqui, ó, acho que é mais rápido que essa moto aí, viu, Mar? Só cabe uma pessoa, ó. Se quiser trocar... Acho que não tem ninguém, ó. Tá tudo aqui as caixas, ó. Bora parar aqui. Todo mundo pegar o shield aí. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. eu me tomei tem uma baição chutei Vambora, só com você, um só, ele tá lutando, vou apertar ult aí pra todo mundo ganhar uma vida, o carro ficou lá do meu carro, do outro lado ali o amarelo, bora, vou pegar ele lá, não, meu carro todo mundo também, pegar ele pra não sair fora, bora, bora, tô indo, vai pro lado da ponte, mano, esse aqui mesmo, ponte aqui mesmo, vai ver esse aqui mesmo e já era, cê tá machucantinho, mano, a porra, deu uma pinada no carro, era lá o kit, era o kit, era o kit, ele não estuda não, vamos pra outra safe, vou entrar no carro pra não atravessar essa ponte aí igual doido, é o que resta pra nós, pô, entra no carro, só vou parar, os caras, só vou parar do outro lado, mano, tem gente aqui ó, tem gente aqui atrás aqui ó nada de bom, vambora, tinha nada lá, nada lá 80 por hora, 90 perdeu o nito, parça sai fora, sai fora vambora vambora não pode escolher um galpão pra nós dominar, fi 13 vivo, nós é 3 mais 10, hein, mano um lootzinho aqui isso avisa, mano pensei que nossa, que a safe, nossa, ficou muito longe da safe mesmo assim ó é, dá uma bait aqui paradinha opa, pegar esse kit aqui que eu tô sem tem nós 9 eu acho que um cara, 4 caras, 4 caras em nós vamos aqui atravessar essa, por esse mar aqui não tem nem o que fazer bom nós ir nos cantinhos assim da safe, nós sempre achamos um espião doido solto aqui ó agora tem nós 3 tem outro com 3 e um com 4 lá a hora é agora, atravessar aqui no cantinho é um mais um lá assim é bom é né, os caras tão se pegando 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 tá pra nós ir no shield aqui em cima, vai liberar vários shield aqui em cima mano, saiu a besta lá, pai aquele que voa, tá ligado, mano é aquele que voa, gente vamos malandro olha lá, olha lá, olha lá aqui de frente com nós aí nível 10, tá nível 10 da aranha, mano nossa, mano ah, quer saber? eu de carro lá também aqui toma quem quiser fica à vontade, parça tá não está safe mesmo tem um pegando esquerda esquerda esquerda, mano esquerda caralho olha a cabecinha dele ali, né nossa senhora eu tomei muito eu to mano muito, velho eu to mano muito, velho eu tomei ele, mano não vai ficar invisível sai da fumaça a fumaça que a boca foi invisível olha os caboclo tudo ai os caras veio quente, né pegou nóis como daquele jeito os caras, olha lá, nível 10 é, tem um nível 10 que foi o que tava no carro 14 14 os caras deu muito em nós mano esse que tava com 14 aqui, mano o robozinho lá, você é louco eu sei do boneco deixa aqui aqui o maluco tá nível 10 arma de quebrar carro ele quebrou a nave lá me deu muito dano quando ele quebrou a nave, mano é, subiu família 15 pontinhos do Ais do Pai logo, logo 5 mil pontos quero pegar 5 mil pontos só porque eu não sou um copo não significa que eu não sou um copo não significa que eu não sou um copo me carregar ai aí Jefferson vai jogar quer jogar, Blunt? só vim pô ah vou pegar minha filha aqui ouva vai lá vai lá pai tamo junto mano valeu pela gameplay é só vim jogar mano tem tempo ruim não pai é só dar um salve saiu saiu? ele vai pegar a filha dele falou vou jogar Blunt? dá uma... demorou vem na próxima então é só vim não eu entrou calixão eu tom eu Tô aprendendo ainda, não dá nada E aí, Max, só vem o parcerioadão pelo like Tamo junto Vai de brasa, Max? Eu vou de guarda Eu vou de fantasminha pra nós ficarmos invisíveis aí Ruxar os caras Nossa, fiz uma play hoje quase, mano Quase deu ué, mano Invisível, tá ligado? Só que o cara ficou invisível Na hora que eu tava chegando nele Ah, brigando com o outro, mano Aí, tipo, ficou os dois invisíveis O cara que eu tava rushando, ficou invisível na minha frente E o outro atirou primeiro Aí eu deitei um dos caras, o outro tirei todo o colete E um pouco da vida, mano Faltou pouco, velho Gusta Vamos marcar o nome, vamos na goela dos caras Nossa, já tem gente aqui comigo Sempre O que que é? Volta o soco Volta o soco O cara tá aí, mano O pior foi na bala, filho Outro, mais outro, outro Saiu aqui embaixo Vamos procurar Só não desce agora, tá ligado? Tem vantagem aqui em cima Atire de cima pra baixo É melhor do que atirar de baixo pra cima Nossa, achei uma arma de perto, mano Toma, mano Tomando, tô tomando Tomando daqui de cima, mano O mesmo cara que você matou Nossa, achei uma bala, mano Finalizou? Te levanto É vale, você quer ver os caras? Aqui, ó Não, você sabe que os caras tá aqui Mas não tem nem o que fazer Vamos coletinho Ah, nossa, tá de coletinho verde já, né? Mano, esse que de novo tá agora? Não é pra eu descer, mas desce junto Cadê você? Já desceu Vai, doido, mano Cadê ele? Tá aqui, ó Vou descer Desce no segundo andar, eu tô Desceu? No segundo andar Aham, desce Desce o segundo aqui Tá junto pra não descer o vantagem Tô com a doze Preitinho Tem doze isso aqui, véi Não é de longe Tenta Tenta Pera aqui Lá, mas subiu, subiu, subiu Nossa, esse aí nunca mais vai querer subir, né? Subiu Subiu pra onde? Mano, agora é a hora Vamos descer pra cá Nossa, o cara revelou muito nós Aqui, mas comigo Aqui, aqui, atrás Onde nós estávamos, né? Eu consegui subir Consegui subir Derrubei um Não tô te vendo, pai Tô embaixo Tô com você nele Vou, vamos finalizar logo Nossa, véi Tem, tem A fantasma, mano Na frente Não, ela me pegou Ah, a fantasma e um brazo, rapaz Pegaram o meu loot Eles estão aí embaixo ainda, tá? Tá os dois no meu loot aí Cuidado, caiu de frente com eles Vai conseguir sair, mano? Como é que você tá? Vou cair em cima de você, pai Vou cair aí atrás Em cima de você Aqui, ó Tô atrás da casa que você tá Tem barret aqui onde eu tô Não, vou pegar as armas aqui, pai Aqui é a barret aqui, ó Eu peguei Ah, subiram Tão em cima de nós Nossa, o outro tá fora Nossa, mano Eu saí vazado, pai Eu saí porque Tá comigo, Ashma Tá aqui fora comigo Tô relando um kit Deu nada, pai E você que tá atirando? É Eu tô vendo ela aqui Mas eu não Vou tentar sair, mano Tentar sair Vai cair pra cá, ó Tá ligado? Tenta lootear aqui E voltar lá, mano Peguei um kit aqui Pega pra direita, né? Pega pra direita, né? Não, mano É, vamos lootear pra trás aí Vou achar kit Nossa, eu não tenho kit Tem carro aqui É, vai ser o jeito Porque eu não tenho nenhum kit, parça Só achar um kit Alguma coisa Mas nenhuma Não, achei um Eu tô com um saco também Pego Se ele pegou o carro? Ou pegou o carro? Ah, se ele atrapa? Ah, pô Vem, pega Entra no carro Dá pra nós ir lá Pro outro lado? Não, é pra cá mesmo Dirige aqui, mano Pra me relar kit Vai 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 embora, pai Vai embora Vai É Direita aqui Tem o kit, pai Não tem nem como Não ir pra safe Parece alguém atirando Só vai embora, mano Mas não cai em nós, pai Só isso Vamos pra baixo aí Isso Boa, moleque Torcei pra achar um kit, né É você, irmã? Não Tem até uns lootzinhos aqui, mano Tirando vida Tem uma Tem júpiter aqui Suave Então Quero saber de ninguém, ó Só de loot Cara comigo Tá aqui, mano Comigo Tomei Nossa, tomei muito, mano Ele tá muito forte Não, tem muito cara aqui, pai Ficar invisível Fiquei invisível Tem muito cara na direita Você caiu? Cai Tem muito cara aqui, ó Tem muito cara, mano Tinha na direita Na esquerda Do carro tá arrebentando Mas tinha dois também Fora ele, mano Caiu não, né? Caiu não Tem um kit, pai Vamos relar ele aqui Tentar subir Sei lá Pra safe, mano Meu daranha Tá arrebentando Tem um monte de bagulho aqui, velho Se alguém não deixou um kitzinho pra trás Opa Três kitzinho Tá meio pobre A gente tá precisando Andar pra voltar não, pai Pular no meio dos caras lá Ia tomar também Logo do carro lá Tava comendo vivo Minha filha Corre mais que a safe, minha filha Pelo amor de Deus Aqui é hora de achar os caras sozinha Não tem um sozinho assim Beirando o safe Cadê a gente A gente ainda matou dois Gente, não é esse aqui Aqui, ó Acabou com essa vida Eu vou tomar coça Ela tá me vendo Essa aqui Eu vou pegar Nossa, eu dei aqui até essa aqui Mas Ela tá atirando Olha lá Ela tá atirando aqui, ó Errei o botão Ah, ia ficar invisível 14 kills Esse cara aqui, mano O amigo dele também ficou pra trás Olha lá Ai, droga Tá bom Vamos em quinto Ganhar um ponto Ganhar mais 13 pontos Pai 216 pontos Pra me pegar Isso falta E aí Opa Tomamos um gank, mano Salve E aí Salve Já no PC Tô jogando no PC E aí, senhora Sapa aqui Como é que você tá, Giovana De boa? Desculpa demorar pra responder É porque eu tava no Quando eu tô em partida Eu não consigo ler o chat E aí, você tá bem? Tranquila? Cadê o Marcelão? De boa? Obrigado aí, Robson Gamer Pelo gank, mano Também é um gank, velho Dá um salve, mano Dá o gank em nós Dá um salve, pai Obrigadão pela moral, mano PC é bem mais fácil? Mano, eu não sei dizer, velho Eu acho que vai muito de costume Tá ligado, Gerson? Claro que, tipo assim Você tem um maior controle Pelo mouse, né? Nossa, mas deu muito azar Mas é que era só o cara do carro, mano O cara do carro arrebentou Se fosse só ele, só Tinha mais dois do lado, pô Quando eu atirei nele Que eu olhei Tinha dois caras Tipo, do meu ladinho Assim, no 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 negócio O bom que os caras não me focou Aí eu consegui fugir Fiquei preso na escada Então, eu quero que você vai dormir nove horas, tá? Pra escola um erro, tá? Repara só, eu vou ir pra escola Já, deixa Tá, já Corre acendo que amanhã Acho que eu vou lá no box do Gaúcho Vou sair no box de manhãzinha, mano Fazer alguma coisa, tá ligado? Pra dar uma Queimada Você tá trampando na tarde? Tô, eu saí do trampo lá, né? Saiu, doutor Marcelo? Saiu, saiu Tô só Agora só aqui na Nas lives só, parça Por enquanto tá de boa, tá ligado, mano? De boa aqui, vou Tirar onde eu tava Você ia ver que eu tava engordando Pra tirar onde eu ia cuidar de mim, parça Quero voltar a jogar uma bola Ah, filho Será que roda no notebook fraco? Acho que roda, mas eu vi o pessoal jogando no notebook Tem que ter o mouse aí, só Tá aqui mesmo em iris, né? Iris é bonzinho pra luz É, vambora Nesse cara mesmo Pelo que der de lootzinho Quer achar o primeiro Só avisa Peguei uma barra Pra você Tô indo com você Tentando, né? Chegar Tá próximo de você, mano? Tá, fumaça? Tá Fumaça Eu joguei Ah, tá aqui na minha frente, mano Ah, tá uma bala, mano Esse maluco aí Duas balas, na verdade Agora eu acerto, cara Quando é que ele caiu? Ai, finaliza esse maluco logo O outro já tá caindo por aí Já, mano Vamos voltar a lootear Que a gente Sei lá, eu já não tô muito bom de baixo De hoje, mano Não tá saindo As famosas Escura? Não tá, hoje tá meio estranho Ah, aqui, ó Tá, tô vendo ele, mas Ia Ah, aí tomou, né? Aí tomou Um já tomou, mas O de trás tomou também Só finalizar Pode mandar Deitou os dois? Deitou os dois? Os dois Não me assusta não, pai Acertei um, abate em um Aí suave Ah, esse aí já foi Aí eu nem atirei nele de novo Tentei acertar o de trás Acertei também, mano É que o primeiro eu não tinha visto Que o primeiro era um Desse aí, então É, e dá dano, hein, Porsche Tem jupiter aqui, tá jupiter, mano? Jupiter aqui dentro Qualquer coisa Mano, eu tô jogando muito com a anão branca, mano Só botar um pentezinho nela Bota um pentezinho nela, rapaz Já era, mano Só a anão branca agora Mas tá safe Milagre É o que acontece sempre, né Safe sempre fecha contra a gente Tô tentando enxergar, tô longe Tô vendo, tá dentro do galpão? Isso Tá aceitando Ah, boa Mas tem mais uma Tô tomando costa Tomei costa Aqui, ó Ah O seu já foi? Já O meu tomou O meu tomou uma bala só Mas chega a ver assim, ó Plim Pum Ela tomou, ali, mano Ela tomou o famoso no coco Tira a cabeça da frente Você tá atirando em quem, mano? Tá atirando em ninguém Olha o caralho Tá caindo Tá caindo, tá caindo, mano Vou jogar o C pra vizinho Acha ele, mano Ele tá em cima Aí, mano Caiu aqui, caiu aqui Aqui, caiu aqui Tomou, já tomou Já tomou Finaliza aí Finaliza ele aí Que ele já tomou É que enfim Acertei uma bala de bite, gente Tá com mira, mano? Então esses dois aqui Deixa eu dar uma olhada No meu chat Tá suave o chat Outra x2 aqui Outra x2 aqui Gente rosa aqui, ó Mas tá meio safe, tá, mano Carnivali Mano, dá pra não ir rotacionar Eita, eita, eita Tomei muito Nossa, mano Fiquei invisível já Um baianinho Ele vai se Já aceita Na minha frente aqui, mano Aqui, ó Calma aí, mano Dei aquela grudada Na cabeça dele, mano Invisível Ele tomou ali O famoso Que é o invisível Ó, vai ficar uma coronha azul Aqui, mano Não sei como é que tá a sua Vamos aqui mesmo Aqui nesse lugar aqui Pegar um Uma parada Tá bom aqui Ah, cai não Isso aí Carregada É bem cheio aqui Ó, tem um Q azul aqui, mano Não sei como é que tá a sua Q Então Ok, aqui comigo Aqui, tá bem aqui, ó Bem aqui atrás do negócio Se mexer, eu tomo o famoso Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui, mano Não Esse tem Tem comigo, tá comigo Boa Tem um aqui, mas Vamos procurar o outro Achou? Não Você viu ele, mano O lugar ali em cima Nada Ué, não Nada Dá um loot por aqui mesmo, então Ó, atirou aqui, mano Em cima Em cima do bom Tá aqui, ó Segunda árvore Tomou, mano Tomou, tomou Pode unchar Tomou, gente Ela tomou no coco Ela tomou no coco Ela tomou uma barritada na cabeça Ai, já viu Aqui comigo, na minha frente Já tomou também Já tomou Já foi Tá caindo Tá caindo E se acha ele no alto, mano Caindo Só não Vamos ficar longe Só não Vamos ficar longe Deixa eu relar meu kit aqui E encher minha arma Mas os caras devem estar Vamos dar uma olhadinha aqui Que eu tô vendo esses barulhos aqui, parça Aqui Aqui no meio da rua Tomou Ó o outro lá Tô vendo, tô vendo Tô recarregando Só dá pro meu tiro Pera Já foi, Mar Já foi uma bala Só porque eu falei da barra Tipo, aí Parece que ela ativou Ativou o negocinho Ligou o hack o homem Vai lá Vai lá Vai lá Vai nesse cara lá Pra você pegar nível 7 lá Estou olhando Estou marcando pra cá É pra cá, mano César saiu da safe, tá Tô procurando Mas é pra cá Pro meio de Deu uma tacada lá Num negócio lá Ninguém Pega os negócios Sobe pro morro, tá Vai ser voltar É, vem Vem pra nós Ir buscar Nessa Tomei Tomei das costas Tomou costa Tô com você Marca o lado Sua, então Eu vi lá Tá no meio da rua, Mar Tem um brasa No meio da rua É um só? Você viu, sério? Mais de um Eu vi um só Não tô vendo ele, Mar Vem subindo Vem subindo Eu vi, eu vi Eu vi ele descendo Vem subindo Vem subindo Vamos ver aqui, Mar Esquece ele um pouquinho Vamos olhar pra trás aqui Tá vendo? Tô vendo muita bala aqui Eu tô ouvindo, mano Vou marcar ele, Mar Vamos marcar ele Marcar esse vacilão Que foi atirar lá Tá, Mar Me atirou Mais ou menos aqui, ó Não vi Tá lá, Mar Ainda? Tá, correndo Tá aqui, ó Suave No meio do morro Tá, foco O que tá no morro, Mar Ele tá no morro Esquece tudo Marca o morro Eles vão ter que subir Aqui, ó Aqui, ó No meio da rua Nossa, Mar Coça, coça Coça, coça Já grudei na cabeça Uma bala Boa Tem outro lá Mar, Mar Na reta dele Nossa, tá na reta dele Tá, ela correu, Mar Vamos nós buscar safe agora, Pai Tá, porra Da onde a gente tomou? Na costa? Ela mesmo, é ela mesmo Vambora, vambora Vambora, vambora Ô, tá aqui comigo, Mar Mar, tirei tudo o shield Vou tentar ultrar e não cair, Pai Ah, cair Você tá de ult, Mar Dá pra você... Hum, você vai cair Era nós ter voltado pra safe naquela hora mesmo Pegamos muito Nós ficamos no meio da parada, mano Droga Tava bom nessa, né? Tinha uns abates ilegal Ficamos em quarto ainda O importante é somar pontos Aí, ó 4 mil pontos, hein? Toma Manizou a patente 200 pontos Família Pegar a patente 200 pontos Pra pegar a ice Que é a última, hein? Transmissões O passe Cause 500 de dano De fuzil de assalto No mata-mata Cause 5 abates Não sei o que Do caça Tem um monte de missão pra fazer Sim, fica ali Hã? Ficou Não entendi, mano A potência Ficou Nem vi Nós Quarto Olha o tanto que essas armas pinam, velho Se viu, ó Tá atirando parado Olha o tanto que ela pina Ó, a arma vai parar lá no céu, mano Ó Comecei a atirar Ó, tô atirando seu pé, ó Se liga Parado, mano Olha isso Agora olha a Júpiter A Júpiter, pai Onde você atira Ela vai linda, mano Ainda te deixei invisível, mano Mas não deu certo, né? Mas os caras já estavam em cima, mano Você já estava em cima Então, quando eu tomei dos dois Que eu fiquei Eu tomei Aqui também, mano Olhando no zap, mano Quando você falou que acertou ela Eu já mirei só nela, mano Não, acertei ela, pô Tem hora que é foda É, não Você tem que focar o mesmo, mano Mirou num cara Ih, é pra apertar o M Mano, já sabe Que tem vários caras, né? Qual que é o esquema? Não, mano Cai em cima do telhado, mano Cai em cima do telhado comigo Qualquer coisa não é Desce do telhado, pô Se tiver duas armas Nós divide Nossa Meu Deus do céu Errei Abre a caixa aí, mano Vai embora Aí Consegui errar o telhado Desse tamanho, pô Você acredita? Eu também Eu também Eu sempre Eu, tipo assim Fique caindo na parada E reparando Tá vendo o cara? Mas você Vai segurando ela aí Que eu vou pegar Descima O primeiro aqui O shield Descendo Tem uma caixa aí, ó Aí, eu vou nessa aqui E lá Quem escandanga aqui Sempre cai Aqui tá boa também, mano É ruim que ela Acabar a bala muito rápido Ó, mano A 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 Quebra muito Se for pra pegar Ela Tô Firei o anão branco De todas, viu Só que o anão branco O segredo é o que? Dá um desce pra dentro do cara Sem que tá colado nele, mano Tá meio pente, fio Esquece É só mandar o pente Pra cá Tô curando a bait Por enquanto Ou a bait Ou anão branco Aqui, né Não Epa, tem comigo, mas Aqui, ó Aqui, ó Entrando Amassei Com o outro nas costas O outro tá lutando em nós Sai, moleque Já foi Boa, mano Eles são abusados Ele vai cair aqui É, eles caíram, mano Já caíram, já? Levou sem mosca, né Levou sem mosca O cara foi pra minha arma Só congelou ele É bom desses aí Cara aqui Comigo Aí O outro tá andando Aqui, mano Nossa, não tem o bala Pegue esse aí Sobe tudo dessa casa aí, Max Você tá? Tem um baú em cima Isso, vamos abrir esse baú Ah, não branco aqui Ah, eu peguei, eu peguei Caiu aqui Caiu aqui de novo, mano Caiu Epa Lá de cima, viu, mano Lá, lá dentro da casa de cima Deixa eu botar minha X4 Deixa eu botar a X4 pra funcionar Ó, vou rapidinho Pegar o Shield Que tá do outro lado aqui Que eu não peguei ainda, mano Mas vai rushar lá, véi Importante pegar Tudo o Shield, véi Porque faz falta Você já tá rushando lá? Vão subir, não? Pra parar, é pra subir? Vambora Tô aqui do seu lado, já Se não eles acham Eu vou jogar um selar Naquele da casa lá Vai que ela tá lá ainda Será que ela meteu o pé? Metei o pé, mano Tem um cara lá embaixo Ah, acho que ela já tá lá embaixo Pegou o carro, mano Ah, vamos pra cá, mano Pegou a aranha lá Já luteamos Ah, nós tinha que ter luto Nós não lutei o outro lado lá, né Ó, tá com você aí Tem cara comigo? Você tá de que lado? Eu tô chegando em você Eu tinha descido tudinho aqui Pegou um aí? Chega aí É, mas tá vindo Você tá com a aranha? Tô Ah, então é você Bora Bora Deixa eu ver o negócio Vamos lá pegar aqueles Aqueles dois shields ali Nossa, então Desce, cara Mano, a fantasma Boa 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 É louco Eu só descarreguei o peixe Queria nem saber de nada Pois A minha arma aqui ajuda pra caramba Você meteu a última? Não é possível que ela caiu aqui não, mano E aí E aí Nós vamos lá pegar aquele shield? O que você acha? Tá na onde ele? Ali Podem dar sem filha Mas a primeira? Vai estar de aranha? Bora Ah, tá suave Vai não vai colar não? Vou chegar aqui na cara do Gol, hein Depois não é só pra pegar ele Não esquece de relar o kit Ó, tem um Q azul aqui, mano Não sei como é É o Q rosa Ai, tá suave Vambora, então A agulha se aperta o Kif Ela dá um acelero O Q vai pra... Ela dá... Quando aperta o Q, mano Ela vai de 80 a 150 por hora, pai Opa Aqui Nossa Minha vida, minha vida Eu vou cair Tô com medo de cair Relakint, mal Relakint, porra Bora Ah, vai que a save tá aí do lado aí Vai ver a esquerda aí Boa Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Esquerda, mano É Aí mesmo, aí mesmo Lá da direita, direita, direita É Tá apertando o Q, pai? Opa Tem gente aqui Quer sair? Tem gente aqui? Não vi Onde cê viu, cara? Onde cê viu, cara, mano? Aí na esquerda aí, ó Pra cá? Viu lá? Não, tô vendo uma trocação Ah, tá agora que cê marcou Quer sair fora? Tá safe, pai O cara tá onde, mano? Nossa, cê marcou lá Aqui Aqui É Quer ir pro outro lado? Vamo pra cá, vamo subir o morro Vamo subir o morro Isso O morro é aberto Nossa, tá trocando, é você? Não, não Então vamo ficar invisível, chega Os caras não vêm nossos pés O Guru tá lá nos morros Eu evitei, mano Aonde? Lá, onde eu marquei lá? Uma bala Bala daqui Daqui neles, mano? Outra lá em cima, mano Do morro De cima da casa, mano De cima da casa Bora Lá nele Já tamo Nossa, não acertei uma bala, mano Tá bom Nós temos que focar Vamo sair daqui, mano Já tem nossa posição Os caras, vamo embora Tem 11 vivos ainda Pra nós ficar na... Nossa, ainda bem que nós saímos também Olha lá, ó A Danger Louca pra aturar nós no meio E a Danger bate, hein, põe Acho que eu atirei carmen Não, eu atirei carmen 4 segundos, vamo Pra nós ficar invisível Cadê você? Vamo invisível, vamo invisível Só não corre Só não pula É, e nem corre Se correr Não fica invisível Vamo andando Pra nós pegar Uma casinha Mano, nós conseguimos chegar Nas casas lá, mano Era a Cota, hein, lá em cima, hein O último celeiro lá Tá no meio das paradas Fora que ainda tem shield Um shield desse já vai me deixar Laranjinha, mano Só pra dar uma garantida, né Nada Opa Opa Opa, os caras já jogaram ali, mano Cadê você? No, no, no Na caixa Tem cara Tem cara Tem cara lá Tá em calma Vê o galão aqui No que eu joguei? Esse aqui de frente Comigo? Não Ah, não Acabou de passar no meio da rua Acabou de passar no meio da rua, mano Passou atrás Aqui pra trás Aqui, ó Aham Ah, vamos invisível Não, pera Vamos mais próximo Pera, jogar logo assim, ó Se revelar ele Não vai invisível, hein Vai lá Achei ele Então, passou dois, má Agora nós invisível Não vai ficar invisível Ele gastou o bagulho dele Espera, espera Aí, vambora Vamos Vamos em pé Arma não Vai queimar, ó Esquerda Tudo esquerda Espera um pouquinho A gente tem dois, má Tô nele, tô nele Qual que você tá? Da esquerda ou da direita? Esse aqui comigo, má Peguei Cabelo verde Cabelo verde, né? É, boa Boa, costa agora Recarrega Não tô vendo o outro Agora tamo Aqui, ó Má, vamos nela Amassei Mano, eu também Foi Me levanta rapidinho Me levanta, me levanta Você caiu? Caiu, pai Ela me deu na coco Mas deu muito bom essa, né? Invisível é mal roubado, parça Invisível é mal roubado Muito roubado, mano E nós pegamos loot legal, né? Pegamos o cara no final da safe Paradinho, ó 5 segundos Bem invisível, mano Nós tem que ficar escondido, mano Achar os caras, né? Vai invisível E mete o rushadão máximo, mano Bate, eu não quero bate mais 34, mano Faltar 6 pra não ficar no foco 34? Até que não dá pra jogar Dá pra jogar assim, será? Mas será que caiu os outros que eu tô? Não Ah, viu os caras? Vamos pra casa Vamos pra casa aqui, mano Vamos pra casa, vem Cadê? Você tá na onde? Vem aqui, ó Pra essa casa aqui, ó Eu também Preciso pegar a casa Ah, tem uns aqui, mano Tem três aqui Quantos faltam? Pega você Pega todos Pega você Eu tô com 19 Pega em cima Opa, calma Vamos ver se eu macho os caras, mano Ah, tô vendo lá na casa da frente De costa pra gente Aqui, ó Tem um aqui, ó Lá no posto de gasolina Sei Mas, vamos aqui pro outro então O último, ó Tem um aqui, azul, ó Cadê você? Ai, tomei Vamos da onde, mano? Tomei muito Lá de onde você viu? Você consegue sair? Vem, 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 vem Ai, tá vindo Tá vindo? Abaixa comigo aqui dentro Não, vai rilando Vai rilando Ah, não vai ficar invisível Ah, mano Quando ele cair no chão Agora Nossa, tomei da costa dele, mano Nossa, se você lutou Você jogou muito agora Nossa, tomei da costa dele Nossa, tinha pegado ele, mano Tinha pegado ele Ele deu um desce pra fora na hora, moleque Jogou bem demais, mano Tá bom Toma, acho que em segundo Em terceiro, essa Oito kill Droga Droga, família E cinco kill, uma sete Tá bom, mano Viu? Nesse que é invisível, mano Não tem como, mano O bagulho é roubado demais, mano Dá mais de dois, mano E você erra aqui Fica invisível Os caras da mocha E aí, Dom? Tá suave? Você nem apareceu pra jogar? Qual que é a fita? Vamos fazer um MLzinho mais tarde? Pô, oito e meia, mano Eu vou até nove horas Vamos, Dom? Fazer um MLzinho Das dez até meia-noite? Bora Quando for nove horas Eu paro Pega o meu celular Tá com o meu Boto pra carregar Mas começa dez horas Vai das dez na meia-noite Bora fazer um ML Mano Esse bagulho de ficar invisível É bom Então Demorou Vamos É muito bom Ficar invisível, parça Ele é invisível, tio O cara não espera Aquela que nós fez ali Nos caras Foi muito boa, mano Pegou a menina de verde, mano Nossa, é bem tão É, porque quando ela Viu a cor do Do maço Ela já tinha tomado Já, mano Essa agora Que ela deu sorte, mano Que na hora que nós Fui atirar nela Ela pulou, mano Ela pulou pra fora, velho Nossa Eu já tinha botado Na cabeça dela É muito bom, mano Fica invisível, fio Que o cara não a gente acha De jeito nenhum, mano É muito quebrado isso, velho E eu dei azar Se o cara foi por trás Ela não entrou Onde nós estávamos Não E a amiga dela Ficou lonjona Quando eu saí pra fora Pra pegar ela A amiga dela E deu uma barretada No globo Aí já era Tomou abaixo, fio Ou corre Ou já sabe pra onde vai Buraco Não tem nem o que fazer, mano Vem aqui mesmo Vou cair no outro telhado Cai no telhado amarelo Que tem um bagulhinho amarelo Lá tem uma caixa lá em cima Se cair pra trás da casa Fora rua Tem uma caixa amarela Aqui, você viu a caixa amarela Nessa casa aí atrás? Atrás da casa? É, atrás da casa Em cima No segundo andar Você vai ver Tipo uma paradinha Você entra na casa No segundo andar Você consegue sair Pra pegar essa caixa amarela Achou Ah, tá, é Mas é na casa amarela aqui Pega lá Que é bom pegar um XP Eu não vou nele, não Vou deixar pra você lá A caixa amarela, hein Segundo andar ali, ó Aqui atrás Tem passo, tem passo Tem passo? Perto pro seu lado, mano? Já joguei, já joguei Tá vendo ele? Putz, mano Não consegui atirar aquele, então Chegou? Aqui a caixa amarela Aqui, ó Pega ela aqui Não vou pegar, não Só sair aqui, ó Viu a portinha aqui, ó Abri ela sem querer Será que eu peguei? Vê lá, vê lá Se tem coisa nela Aí, boa XP, pô Tá caindo, eu acho Ele caiu aqui mesmo, ó Caiu? Caiu Aqui, ó Tá aqui, ó Aí você vai pegar ele de novo Ah, caiu Ah, tem que tentar te salvar, mano Onde que ele tá? Tá lá em cima Do último, último andar Do último andar Tá parado, pô Ela não tá me vendo, ela não tá me vendo, mano Tirei o shield Uma bala Aí Aí, mano Você vê invisível É muito roubado invisível, gente Não tem como, mano Não tem como Só me ver invisível E esquece Trocar essa arma, né? Então, deixar essa aqui boa Esse alp, por enquanto Aqui já era Vamos subir pra lá Pegou tudo Pegou o 3 shield Quanto shield cê tem aí, Mar? Pra fechar o próximo 14 Tá bom Tá bom 10 tá bom Opa, foi você? Deve Aqui, ó Nas calções ainda estavam Tiramos o shield Acho que é boot Bota aqui Tava nem derrotado, mano Ei, toma um coça Tô vendo Aqui Pegamos ele Vai lá no outro No pato Sai de lá Pega lá esse aí Se eu Se eu tava azul Não, não Se deixar um azul Esse é aviso Porra, peguei uma barba Peguei uma minha Pato em XP, né? Mas é bom, né? Pegar XPzinho, né? O cara tá caindo Tá aqui no meio da rua Comigo Tô vendo Tô com você Já foi Pega o XP Do vagabundo aí Boa Tem um Q, viu, mano? Aqui é azul, hein? Aqui, ó Fata aqui, ó Toma Sempre que matar É bom passar nos caras, mano Só pra pegar o XP, entendeu? Bagulho é chubir de nível, mano Nossa, já tá nível 5 É isso aí, mano Abrir as caixinhas azul Pra subir de nível Pra subir de nível E assim vai, mano Ó Um Q azul aqui, ó Aí os caras pensam que não Esse jogo ele é baseado em nível, mano Ó Paint azul aqui Não sei como é que sai de paint, mano Rosa? Rosa? Tá bom, tá bom Os dois, rosa Ou só, né? Não sei como é que sai de arma Tem alguma coisa que tá verde aí? Não Suave Os paint tá laranja O resto não tá muito bom, não Não, eu preciso de Todo o resto Pra segunda arma A primeira tá legal Tá aqui Tá com você Tá tomando coça? Tô tomando coça, mano Aqui, ó Nossa, eu dei muito nele Ele tem 35 Não tem lá kit não, né? Gente rosa Você foi no outro kit aqui? Vou pegar o XP aqui Ele tá nível mais alto que eu Isso Não, não é eu não Acho que é frente aí, mano Você consegue achar esses caras, né? Vou subir aqui pra ver se nós achamos esses caras Eu não tô de bait, mas Não tô vendo, hein, mano Quer descer? Descei ele lá Vamos descer devagar Eita Descei devagar, mano? Dá isso que é invisível lá, mano Vocês viram ou eu já, eu acho? Descei pra cá Ah, tá comigo? Aqui, 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 aqui Toma, ela já foi, mano Cola comigo, mano Cola comigo pra não ficar invisível Tô paradinho um pouquinho Agora é hora, vambora Não esquece, não, pula aqui, ó Tem cara aqui, o pato side Ah, o pato side mesmo Tem mais, tem mais aqui, né? Tem Tô sem, tô sem, aqui, ó A Maggie tomou um pouco Essa aqui caiu, má Só de costas agora Só das costas Vou jogar o C nela Aqui comigo na minha frente Tirei o shield, tirei o shield Uma bala Tem mais costas, má Olha, ela me zoou Ela tá rila, mas ela tá sem nada também, má Boa Nossa Ah, tinha tirado muito shield dela Não era não, má, eu acho Não era não Achei que era, sabe o que que era? Algo de bala, má Ó, tem pente aí, as coisas, mano Chega, má, vamos pra dentro da casa Vamos, agora é Estão chegando, má Vem pra mim que nós ficamos invisíveis, pai Isso, deixa eles virem Vamo pra cá, ó Chega aí, chega aí Já sei Ei, recarrega as duas armas Tá de última Oi? Tá de última Vem pra cá Mas vê eles, má Eu vou voltar Recarrega as duas armas Duas armas boas Chega Botei Fica parado Ele tá invisível também, má Boa Eles vão acabar primeiro que a gente Tá em cima Aí, aí, aí Ela, ela mesmo Nossa, tem muito cara, má Eita, cai fora, pai Mano, tem muito cara fora Mano, do céu E pá, tu vai Como é que mete, pai? Como é que mete, manja? Tem uma aqui, ó Restorando-se Ei, ela ficou doida Eu fiquei abaixando e levantando a frente dela Ela ficou doida Droga, mano Mano, o cara tinha muito cara do nada, véi Chegaram só aqueles dois que rushou, tá ligado? Falei, não, agora não vai pegar essa Quando eu subi lá em cima, tinha quatro pião Ave Maria, mano É muito cara, gente Demorou Demorou Cola, cola, cola esse olhar aí Que não é, faz Faz invisível o cara do gás Invisível o cara do gás Isso é bom também, mano Mas fez a play no cara agora ali, véi Que merda Que saiu um monte de cara do chão Não, não é possível que apareça muito cara, mano A play, os caras Eita, ela chegou invisível também Se lascou Ela ficou invisível primeiro Nossa, parça Ainda peguei o patosside ainda, mano Toma logo um socão Toma logo um socão Toma 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 Chega aí, moleque Toma Eu tenho que ir mais rápido Não abaixa e levanta Vai devagar, quer dizer Eu Abaixa e levanta nela, mano Nossa, se não chega a mim Que eu saio fora, mano Tô treinando, parça Tô treinando É que é ruim, que é o dedinho, mano Tipo O dedinho, mano Ele vem muito separado, velho Sei lá, mano Qual que é a fita Não sei se tem que dar umas alongadas nele Tá ligado? Pra ele ficar mais fácil, mano É mó treta Tô treinando O cara me pegou Passou a faca em mim desse jeito, mano Nossa, que com raiva, mano Falei Ah não, mano É possível Que esse maluco fez isso comigo Só É Eu sou do negócio de sol também, parça Iris Iris, mano Iris, iris, iris Iris mesmo, né Iris Vamos cair iris mesmo Iris a gente pode ir pra nova Eu só não gosto de carnivale, mano Não sei por que, mano Não gosto de carnivale, velho Muito ruim Porque também cai muito cara E vem cara de tudo que é lado, velho Eu vou cair já na direita No da frente, lá Suave Vou cair aqui na caixinha Tu olha o que? No celeiro? Aham Suave Vou cair no... Eu vou entrar no celeiro rosa primeiro aqui E agora nada, viu? Marcou ninguém pra mim Como se eu assistia uma série hoje japonesa? Tava lá na... Na... Não sei o nome No bagulho lá, na Netflix, pai Chama cães de briga Uns japonês doidos lá, mano Parece ser da hora, hein Ah, tem cara comigo Acho que eu pego ele antes Esse aqui já foi, mano Tem com você aí? Tem Tá de arma já? Tá bem? Já você? Vai ser moscou Tô com você, mano Qualquer coisa Já foi? Mandou de base? Eu vou voltar Tinha um rato branco aqui, ó Merda dessa arma Véia aqui na minha mão Não, tô com... Mano, tô com duas Jupyter Quer pegar uma? Ó, cara, cara, cara Eu vi Agora sim, tô com você Ah, foi o que eu peguei Aquela hora Ó, só o que você pegou lá Cai também, agora Ó, tem isso aqui pra cá Vamos Deixar um Vente Ventezinho pra não branco Ó, empunhadeira aqui, ó A Jupyter usa Tem uma rosa Empunhadeira rosa Fazer uma casinha aqui, ó O Enesso É nessa aqui, ó Não foi nessa aí Tá aqui, ó Sabe o que eu achei da hora? Você pôs pra alguém na arma Ela mesmo já fala Ali do ladinho lá Tipo assim Melhorou tal coisa Melhorou tal coisa Nossa, eu também costa Vou costa aonde, mano? Sim, só mais caiu Tô com você Agora eu vi Tô calmo Tô no modo rush Já pegou? Eu nem vou aí Já pegou já era Moroia verde Moroia verde Moroia meio estranho aqui Vamos subir pra nova? Ih Tô voltando Tem mesmo E o Toimar Tirei o shield Mas uma bala que você dá na escada Ele vai cair, mano Tem outro Não, não, não Tem não Ah, não Foi Foi, foi Tá ali Ah, não Branco ele Bora Vamos aqui Pra não subir Trinta e sete Vivo O que acontece aqui? Uma, umas quatro já Aqui, ó Caiu aqui, mal Aqui, aqui, ó Nossa, dei muito nele Mas tava com uma bala Ele tá Esse cara ir embora Não, mas Tirei três dele Boa, boa Tava com a arma Já tirando nele Tirei com uma Acabou a bala Já tava com a outra É o que você acabou de pegar lá Ele só escolheu Um mau lugar pra cair Bem pra onde ele tava lutando Vamos andar e subir Dois minutos Opa Tá longe, hein, mano Onde que ele tá O que? Tinha atirado em você Tinha atirado em você Não vem não Ele sobe de aranha Apreula Opa Tô tomando bala Ah, do outro carro, mano Tirando o carro, tá? Já tirei todo o shield Boa, mano Desceu do carro Boa Uma balinha É aí, mano Agora ele não tá mais Economizando o ult não, né, mano Vambora Já era matar uma bala Deixa eu tirar ele Vamos subir Vou te pegar aí Tem nada não Deixa eu tirar Passa aí Vambora Vai, vem aqui agora Vê se você consegue subir Ali, ó Caiu na linha Ah, deixa esse cara ir embora Vamos pegar logo esses Shield daqui Do lado de lá Pega esse aí Vamos lá pro lado de lá É, vamos logo pro lado de lá Entra, hein Tem hora que dá umas bugadas, né, parça Não entra no carro, mano Aqui por fora mesmo Ó a coronha rosa ali, ó Quer pegar? Cadê? Aqui dentro, aqui, ó Vai que eu vou te esperar Aqui do outro lado Vem pra nós ir num outro Shield ali, ó É a primeira safe, né? É, bora Não, tá machucando Minha, nós irmos embora Mesmo, né, mano Pega esse shield aí Vamos pegar o de cima ali, ó Não, não cai não Oxi Aí, pegar esse É, bora É, bora Isso, pega aqui Vou relar um kit Bora Isso Vem o relo dirigindo Bora Bora, bora Eu dirijo esse aí, você anda Aperta o G aí, logo Bora, bora, bora Vambora, galera Vamos nem pegar o pro Ah Dá até a gente pegar isso aqui, sim É, vai Boa Vai Tá bem aqui Ela também Pronto Vai cair onde nós gostamos Na verdade a safe já tá aqui, né? Então vambora Quero relar um quê? Eu quero sair dela Ixi, tem cara ali Tô rirando aqui, mano Não, mano Você quer Ir nos caras Quer passar pela sua esquerda E ir embora Qual que é a fita? Você que sabe Não, vamos embora Deixa a safe Vamos embora Deixa a safe Chega Cadê você? Isso Aqui que nós vamos acelerar aqui, ó Vai pegar um FIP perdido aqui, né? Pega Sempre acha no morro Você tá ligado, hein? Os gachim pingados, tá ligado? Não é procura aqui, ó Toma Deixa a ver Vai que nós achamos os dois doidos aqui Vamos voar Pro outro lado Tem que sair no meio do alto, hein? Vambora Aqui, ó Subi a madeira Ah, eu tô vendo ele ficar fora da safe Nós apanham pra safe um bolão, mano Ixi, tem carro Carro na ponte Não são as costas Mas, tô do lado de cá Ah, tem cara nas suas costas aqui, ó Entrou na água agora Sumiu na água Aqui, ó Não, o cara entrou na água e sumiu, mano Não, não, deve estar safe Tem cara aqui comigo aqui Esse cara entrou na água e sumiu, My Hacker, eu acho Já foi Ele entrou na água depois de você Cadê o cara do carro? Aqui, aqui, na sua direita Ele já saiu do carro? Não, né? Vambora, bora, bora Eu também tô, vambora Não respeito o carro, não O cara quer ficar no carro? Vambora, até ele cair, não, caiu agora Já foi Entendi, foi em nada Vamos aqui, no coitinho Tá beirado em safe? Vamos subindo aqui É, isso que eu ia falar Você vê qualquer coisa, mas vai invisível, tá ligado? Ah, tem um aqui, um carro atravessando Não, mas não atira nesse, não O cara tá trocando Os caras tá trocando Vamos lá e chegar de... Caralho, o bagulho tá louco, parça Em algum lugar O cara matou 11, mano Vamos na beiradinha aqui Vambora Ah, ele acabou de pegar o drop Olha lá, os caras tá brigando ali E nós fica aqui, nós vai pra essa cidade aqui O drop tem um... Ah, dá só uma... Só uma passadinha perto, eles tinham alguma coisa Só pra... Tinha um pente Ótimo Aqui? Não, vamos aqui, vamos aqui Nosso foco é aqui, ó Se os caras rusharem, a gente consegue ficar invisível e pegar os caras Tem visão dos caras aqui, né? E tem shield Caralho, o cara tá com 12 kill, hein, má? Ó, tem um Q rosa aqui, má Como é que tá seu Q? Porque ele tá azul Tem um rosa aqui em cima Não dá dash pra... Evita ficar dando dash pra subir Pra os caras não Vamos ver, nós Pentezinho verde Acho que nós tá safe, não tá? Não, vai ficar um pouquinho pra frente Trocação, mano Só... Deixa os caras tá trocando, mano Nós íamos chegar lá Você que tá correndo, né? Não é possível que a safe feche do outro lado, mano Mas vamos tentar chegar no sapato Os caras tá trocando do outro lado, parça Chega aí Chega aí, chega aí Fica invisível, hein Abaixado, 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 abaixado Vai ter visão dele Olha lá, pulou tudo pra cá, pra direita Quando ele não tiver visão Nossa, vamos abaixado Pegar a visão dele Nós fica invisível Vai pegar esse Esse aqui vai tomar um famoso E o invisível me pegou Fica próximo Fica próximo Se nós sentir Pés em alguma coisa Aqui, Mar Aqui, aqui, aqui Ela ficou também Ela ficou também Ela ficou também Aí você se revelou, cabeção Aqui, Mar Puxa na cara dela Boa A outra tava invisível, né? Tá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho visão dele Ela tá aí da árvore Eu vi agora Se ela vir de ruxa Ela vai tomar também, mano Ela tá tomando a sua arma, mano Nossa, uma Uma bala Ui, ui Sua arma, mano Salvou muito Fica parado Sua arma salvou muito Não, fica parado Tem o carro chegando Tem o carro chegando Ah, não vai dar Ah, não acredito Mano Não acredito, parça Nossa Nós deu uma série agora, hein, mano Nós pegamos uma Eu vi que ela ficou invisível Mas nós viu a outra, parça Nossa, gente Que isso, cara Vinte pontinhos, mano Quatro, vinte e cinquenta Vinte e cinquenta pontos Mais E aí, Cher Você tá bem? E aí, Paulo Perioto Seja muito bem-vindo Obrigado pelo like Cher, obrigado pelo like A gente chegou Deixa o like, compartilha Dá um salve na gente aí Desculpa a demora Pra responder o chat, tá bom? Cher, tem uma plataforma Pra você baixar Pra acompanhar nossas lives lá, hein A gente vai começar a fazer Um conteúdo diferente lá Importante que você Vocês nos acompanham Vou te mandar depois, tá? Uma parada nova aí Pros streamers Que vai valer muito a pena Cara F demais, Cher Nós fez a play Pegamos uma Eu tava, tipo Sem shield Mas ela também tava Quando ela rushou A ultimate do mapa Passou o peru nela Aí eu só Completei, né Eu fiquei só Fiquei Eu falei Vou levantar ele E vou curar aqui O cabeçudo Ainda se mexeu Ainda, mano A gente tá fazendo certo Mas a gente tá virando Um por vez Foca um cara Derruba ele Foca outro cara Derruba o outro Todas em segundo Não tá chegando Nos boia hoje Então, o cara ficou invisível Junto com nós Ficou invisível Aí agora Pra lascar Os cara rushou Quando os cara rushou No meio da nossa trocação Ficou invisível Junto com nós Todo mundo tem a fantasminha No duo Fantasminha roubada Eu vim vindo nos sapatos Quando nós veio O cara fica invisível Quando eu marquei o pé dele Ela ficou invisível também Falei Vou ficar também Pra nós não tomar Tipo Demora bastante Pra você acostumar A usar as habilidades Dos bonecos Tipo Que nem O Mario jogava Free Fire Ele tá acostumado A pôr um gelo Apertar o botão Lá de correr E pá Mas A ultimate aqui Tem toda hora Cada um faz um Então é difícil E eu até acostumar No Free Fire Ninguém fica invisível Né Ponto solo É roubar demais Pra alguém ficar invisível Não tem jeito Ainda vai cair já Vamos cair aqui Já No mesmo da última Ele tá cair Naquela casa Atrás da casa amarela Pegar o Pegar o box Tinha que tentar baixar Pra nós jogar É mó legal Que lantrinhas é Que lantrinhas é É mó legal É mó legal Que lantrinhas é E aí É mó legal É mó legal essa aqui já sabe que vai de baixo, não vai ter jeito eu vou ser estil de jama tem um grip aqui level 2 vou pegar esse shield ai para não voltar para lá bora aqui nossa vou marcar a bora aqui apertei a a parada aqui mesmo olha que chique mano quer me matar do coração cara mano eu esqueci que essa merda ta nas caixinhas olha que tem cara comigo ele ta caindo ta caindo já foi? tem dois tem outro e ela ta de ult, ela lutou finaliza ela finalizou ela? finalizei a arma nossa mano não consegui te ajudar direito mano meu coração deu uma parada aqui vocês querem me matar ta louco vai pegar essa jupiter ai? eu to de bar eu que dupei sem querer nossa vei os cara mandaram a parada bem na hora meu coração deu até um bugadão aqui agora fui jogar skill não joguei skill fiz nada aqui vei vocês querem matar o gordo vei vamo vamo aqui mal aqui ó pega aqui ó cê ta de jupiter? não tem a empunhadura né mano laranja que é a melhor zona de todas você marcou? ah ta em cima jupiter aqui nem vou jogar de jupiter opa tem cara ou ta caindo caindo? não ta na sua frente já foi moço pegou a empunhadura lá a laranja é roubada lá sobe de nível todo mundo já melhora a zona quer anão branco ma? tem aqui ó anão branco eu to ai ta de anão branco e jupiter vamo botar um negocinho de arma dela já deixa eu ver quem mandou parada pra mim mano ele levou os russier imagina eu que ta no som alto deixa eu ver quem foi nossa foi o neto vei que isso mano que isso ta na caixinha aqui velho vou abaixar a caixinha de som imagina se ta ruim pra vocês a minha caixinha de som ela é uma red dragon mano que eu paguei tipo muito caro nela pra ela ser muito boa ta ligado? então ela realmente é boa mano pra som tipo assim ela eu não posso reclamar da a qualidade velho tipo assim o preço fez de usar a qualidade que eu paguei caro nela então rapaz ninguém tava no máximo mas porra mano meu coração deu uma parada pode sair até o echo pra vocês tem cara aqui mesmo aqui tomei a ult dele mas nossa ele tomou tá e aí tá de boa aí tô tudo chegando ele veio quente tá ligado ele veio e tomou famoso porque que eu tomo famoso que vinantrinha mas é tomou famoso tomou vinantrinha na cara que as munições ó tem o que rosa aqui mano Como é que tá os seus aí, ó, tem um rosa aqui em cima Então sobe lá Sobe aqui, é importantão isso aí, além de ficar mais Longo, né, tá do outro lado Você viu lá, né, lá Aqui, aqui, ó Ah, tá bugadão Deve ser muito E tá com barilha infinita, mano Tamo de novo Foi o mesmo? Foi, o Tz, hein Aqui, ma, ma, ma Comigo Nossa, parecia a hack Ó, outro rosa aqui, ma O outro Eu não quero, não, que eu já tenho Você vê como é que tá os seus dois rosa? Aí, boa É que eu tô com a arma ruim, mano De longe, tá ligado Opa, opa Não, sim Arma ruim Ah, cadê esse cara? Ah, aqui, ó Então, arma ruim que eu falo é a não branco, né Eu não matei ele Tem mais, má? Eu tirei aquela bola dele aí Ah, tá, é Só atirar na vida dela Eu falei pros caras Todos os bonecos têm Todas as ultimates têm vida, mano A minha ult lá Que cura os caras Se você atirar na ult Não atirar no cara Ela para também Ó, tem boca de arma aqui, mano Há um 4x scope aqui Level 2 De fato que eu tô sem Foi de arma azulzinha ali, ó Toma a cara comigo Tomou o famoso Ah, eu vou cair pra ele, má Ah, não Nossa senhora Pensou que ia cair pra ele, má Acabou a arma A bala da outra O amigo dele tá ali, ó Vamos de merda Não, amigo não Duro Aqui? Vou jogar um C lá, calma aí Tá rushando? Ele tá vindo, nós? Tá lá na caixa Azulzinha Ah, tá lá o outro lá, ó Nossa, pera que eu não peguei Nossa, acho que eu Quer subir? Vou subir aqui, ó Eles vão ter que vir pra cá É mesmo, não precisa nem Vai, vai, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui Aqui atrás, aqui Atrás do muro Boa, má Facilão Vou marcar o amigo dele, má Ó lá, ó lá Tá vindo o duo lá Tá no aberto Tá aqui no aberto Deixa eu ver como é que Deixa eu ver, mano Ó o negócio Ó lá, viu? Vamos nele Tô vendo Vamos nele Ó lá, ó lá Lá fora da safe o outro Fora da safe Tirei o shield Putz, não consegui jogar o bug nele Ah, se eu tô perto Espera mais, espera Não entra não, entra não Entra não, você fica cego Vou jogar meu C aí, ó Aí nós vai ver ele agora Aqui, ó Ah, esse aqui tomou Ah Não, mas o outro Não foi ele que eu tô Nossa, boa, má Ok, dá tempo Nós pegar o shield ainda Vai pegar o outro shield ali atrás Pegar também Porque dependendo Que eu pegar dos caras lá Eu pego Vamos só sair aqui Vambora, má Tá safe Colocar um kitzinho Pra não Ai, cara Isso Quero apanhar essas safe Doze ainda, má Tem bastante Matou quantos, má? Seis Igual, então Vamos do tudo É caixa pra abrir aí em cima É, prelo, meu Foi um bocado Já tô, já tô Três Três Quatro Oxi Os Oxi 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 Eis divorce 3 esquadra inimigo Falta 3 negocinho Pra mim Três Já falta um só Se não tiver com preguiça Tem uma ali Já marquei ali na casinha Vai estar na dungeon Vamos pra cá Vamos sumir Vai ir fora Vai sumir e dar safe Oi Mais um Mas acho que O que morreu não era solo É o Dudu Porque não diminuiu os esquadra Se eu achar uma parada Não vou nem pegar Vou deixar pra você Vamos aqui Vamos pular de lá Nós Vai fazer a play Do invisível Passou um na minha frente No carro Vai por cima Vem por cima de boa Tem um na minha frente No carro Se vir mais pra cá Não vai escapar Tá procurando Se ele vir mais Ele não vai escapar Se ele vir mais ele não vai escapar Tá procurando Se ele vir mais ele não vai escapar Você quer mais pegar esse drop aqui não Tá perigoso Só bem no meio É nele Vai nele Vixe Marco Não, 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 não O cara tá ali O cara tá ali Acabou o invisível Vem Você pegou o shield Olha um ali Pega o shield ali pra finalizar Olha lá Os caras lá brigando Nossa aula era Vai A minha hora é agora Pra eu brilhar Barret 18 A hora Nós vamos chamar Pegar os caras sem nada Vambora Tem dois lá mano Vou tentar pegar aqui ó Mano Se eles não viam nós Eu vi eles lá Nós fica atrás do busão Vai ficar invisível E até chegar comigo aqui Tá 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 Cover Isso Eu peguei Eles não viam nós mano Chegou Mano Mano Ele estava aqui ó Ah tá Ah eles estão lá Tá ali mesmo Eles não tem nenhuma noção De onde a gente tá Sobe pra mim Baixadinho Eles estão dentro Olha lá Saiu agora Saiu invisível Tá O cara é invisível Mas eles estão por lá ainda Deixa eles por lá Ai eu preciso trocar minha arma hein mano Eu tenho que tentar acertar uma barretinha Antes da gente puxar mano Ou quando a gente for invisível né Acertar a barretinha eles antes E tem o que aqui Nossa Nada Então Pra frente Agora Vão invisível Vão invisível Pro meio lá Só marca aí primeiro Onde a gente vai Aqui ó Vai ficar aqui ó Só não corre tá Só anda Eles estão aqui eu acho Aqui ó Dá tempo de chegar de boa Vamos fechar longe Safe Mas aí É possível Se eles for passar pra safe Mas é o seguinte hein Vou dar a barretada E o resto Vai acertar a bala melhor hein Tem a carro aí né Qualquer coisa vai de carro mano Sei Pode Vou jogar um C nesses caras 10 segundos pra minha última Nada Deve trocar a arma Você que veio Aham Que arma Safe Então vambora Em segundos Acho que vai dar ruim Mas se nós não tá safe Eles devem tá lá já Vem pra mim Vem pra mim Vou ficar invisível Invisível vai ser não 2, 3 e Bora Tem a arma na mão Colado no muro ali ó Tem um carro Um muro Uma árvore Olha lá Eles lá ó Viu lá Viu lá Eles ali ó Tá ali ó Naquela casa ali ó Eu vou pegar alguma coisa lá Aqui dentro de nós ficou safe Não né Não Mas nós ficou assim Vai ficar safe pedra Aham Tá de frente lá com nós Viu lá Vamos lá Você viu lá Você viu lá Viu Mano 20 segundos Se ficar aqui pai 20 segundos Não vai ficar invisível Quando chegar lá Você taca sua ult Nos caras pai E nós mete bala Nos caras Aham Mas vou ficar invisível Pra nós passar hein Mano Mas ele tá marcando Acho que ele vai ver Não Mas foda Se não vai ver nós invisível Mesmo Te mexe Bora Aqui ó Sacou o bagulho lá Não revelou nós Mas pode subir aqui Suave Que eles acham Nós vamos tá pra cá Muito bom isso Mar Marcia 30 segundos mano Ainda tá bem no meio Fica abaixadinho aqui Se os caras vêm Nós sentem o aço No quem vim primeiro Ficou invisível Ficou Eu vou revelar eles Vai ficar invisível na cadeia Ai Fica invisível Eu sou correndo Agora não vai ser invisível A safe fechando O meu invisível Vai chegar na safe hein 10 9 Marca os caras 8 7 9 6 5 4 3 2 1 1 Invisível Marca agora é a hora Bora Vamos Ah ele me viu Eu tô tomando Onde é que você tá Marca tá suave Marca tá desruxando Tá desruxando Ai derrubou Ai derrubou em um Derrubou em um Derrubou em um Derrubou em um Ah esse aqui ficou cheio O meu vai matar ele Minha arma Tá relando Tem que ter uma Tem que ter uma Na casa ainda Nem tô ouvindo ele Marca Tá dentro Tá dentro Saiu Tá aqui ó Eu vi agora Mais do gás que ele Mais fora do gás que ele E agora é a hora É tomar do gás Se ele for pular Ele vai tomar Que eu tô vendo Tomou já Tomou logo um famoso Ai caralho Nossa Que boa Tá bom velho Fazer o que né E tá um cheio ainda Ótimo Vai Menos 10 pontos Os caras não curtirem não Merda Jogou muito Pegou ainda o outro Ainda mano Pena que fui pro outro lado Ele não tá ficando junto Com você mano Deixa eu ver a hora Comprei o O belo com o diamante Comprei o belo Mano eu guardei o diamante Pra comprar o outro mano Quanto receber um também Mentira E aí Eu guardei o diamante Pra comprar o outro velho 9 e 15 E aí Max Obrigado pelo like Mano eu vou encerrar aqui Vou parar Vou tomar uma ducha Eu tenho que fazer uma live de ML Tá ligado Eu tenho que fazer todo dia Não posso deixar de fazer né Como não fiz mais cedo mano Tô sentindo essa Aí eu vou te mandar uma plataforma Quando eu abrir live Você me acompanhar por lá É um site Tá ligado Um site novo aí Vale a pena você criar lá também Até mesmo você rodar umas lives lá viu Vai pagar benzão Mesmo se você tiver tipo Uma pessoa te assistindo Vai pagar bem mano Mas de verdade Vale a pena pra caramba mano É porque tipo assim Não pode deixar a grana voar parça Enquanto você joga mano Você não tem que pensar assim Mano Vai fazer live pra viver Você vai jogar Você joga 2, 3 horas Deixa negócio lá mano Você não precisa nem falar com ninguém Só deixa lá Deixa rodando entendeu Vale a pena eu acho mano De verdade Ai Já era Eu vou fazer Livezinha de ML daqui a pouco Então vocês apareçam também Tá família Obrigado a todo mundo que veio Passou por aí que curtiu Compartilha Deixou o like Valeu 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 Fui Um beijo e abraço Famoso Tchururu 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 Tchururu